...de combate à tuberculose e a gente sabe que vocês, enquanto agentes comunitários de saúde, desenvolvem um papel fundamental nesse vínculo do paciente ao serviço de saúde e, consequentemente, a adesão ao tratamento e ao sucesso do tratamento desse paciente, né? Vou começar a apresentação falando um pouco sobre os aspectos epidemiológicos da tuberculose, qual é o contexto da tuberculose no mundo, no Brasil e especialmente aqui no estado de Pernambuco. No mundo, pelo menos 10,4 milhões de pessoas adoeceram de tuberculose, 1,5 milhão de óbitos ocorreram pela doença e, pelo menos, 2.008 pessoas vivendo com HIV também desenvolveram tuberculose. 1,2 milhão de pessoas vivendo com HIV desenvolveram tuberculose no mundo, 390 mil pessoas desenvolveram tuberculose na forma droga resistente. No Brasil, aproximadamente, em 2020, mais de 66 mil casos foram diagnosticados com a doença, aproximadamente 4.500 óbitos foram registrados por tuberculose no Brasil, aproximadamente 6,2 mil pessoas tiveram a co-infecção TBH-V e, aproximadamente, 1.044 casos novos de TBD-R foram registrados. Quando a gente olha o contexto de Pernambuco, aproximadamente 4.560 casos novos foram notificados. Pernambuco é um estado que concentra uma alta incidência de casos novos de tuberculose, sendo, em 2020, a quinta maior incidência em relação aos outros estados do Brasil. Foram registrados, aproximadamente, 266 óbitos. É o segundo estado com maior co-equição de mortalidade. Entretanto, a gente ressalta que, com os impactos da pandemia, a gente teve uma redução de notificação, também teve uma redução do número de óbitos, na verdade, devido à subnotificação de casos, mas esses números, na realidade, eles são um pouco ainda maiores. 428 pessoas tiveram a co-infecção TBH-V e, pelo menos, 32 casos novos de TBD-R foram registrados aqui em Pernambuco. Quando a gente olha para a incidência mundial da tuberculose, pelo menos 55% dos casos se concentram na Ásia, 31% na África, 6% na Mediterrânea, 5% na Europa e 3% aqui no continente americano. 60% dos casos de tuberculose no mundo ocorrem em pelo menos 6 países, a China, a Índia, a Indonésia, Nigéria, Paquistão e África do Sul. Só no Brasil, 33% dos casos das Américas estão presentes aqui. Então, a gente representa uma carga bem alta da doença. O Brasil está entre os 22 países que concentram pelo menos 80% dos casos de tuberculose no mundo, está classificado em relação à carga da doença em 20º lugar e também a gente ocupa uma posição bem importante quando se trata da associação da TB mais o HIV. Aproximadamente 70 mil casos novos são notificados todos os anos, pelo menos 15 mil casos são retratados, 1 quarto da população do Brasil encontra-se infectada com o meio da bactéria da tuberculose, a TB latente. A quarta causa de morte por doenças infecciosas, a primeira causa de morte em paciente HIV, com a taxa de cura de aproximadamente 23%, retratamento 10,7%, mortalidade 2,5% e a mortalidade por TB em pacientes HIV AIDS e outras comorbidades, maior ou igual que 30%. Em Pernambuco, a nossa incidência chega a ser 48,4% mil habitantes, para vocês terem uma noção do nosso plano de metas até 2035. O Ministério tem como meta alcançar pelo menos 10 casos por 100 mil habitantes, que seriam as condições ideais, e a gente tem uma superincidência quando comparada a essas metas, e a gente acredita que a tendência é a nossa incidência aumentar ainda mais nos próximos anos, problemas, porque muitos casos de tuberculose ainda são descobertos no pós-óbito, a gente ainda encontra muitos problemas em relação à subnotificação da doença. As cidades que têm maior risco de adoecimento, são realmente as cidades que têm alta concentração populacional, os grandes centros urbanos, e aí a gente destaca aqui Recife, Jaboatão, Cabo, Santo Agostinho, Linda Paulista, como cidades que têm alto índice de casos de tuberculose. Aqui no estado de Pernambuco, como a gente já havia falado, só para a gente ressaltar e dar um destaque, Pernambuco tem uma posição bem relevante quando comparado com os outros casos do estado. É o estado que cai um pouco na incidência devido à pandemia, mas a gente ainda ocupa a quinta posição, com o maior número de casos novos registrados todos os anos. Também ocupamos uma posição de destaque negativo, infelizmente, em relação aos óbitos. Muitos de nossos pacientes não têm um desfecho desfavorável, levando a gente à segunda colocação em relação ao indicador de incidência. Pelo menos 428 pessoas desenvolvem com a infecção TBH-IV. Como vocês sabem, a associação da TBH-IV é uma associação extremamente de risco para esse paciente, já que é tuberculose. É a primeira causa de morte em pacientes que têm a infecção com HIV. E pelo menos 32 casos novos do IBDR são registrados todos os anos aqui em Pernambuco. Aqui a gente viu os seguros indicadores do nosso plano nacional, e a relação do Pernambuco com esses indicadores. Quando a gente olha para o percentual de casos novos pulmonares confirmados pelo critério laboratorial, a gente alcançou em 2020 aproximadamente 53% de confirmação pelo critério laboratorial. O diagnóstico da tuberculose pode ser feito pela clínica e pelo critério laboratorial, que seria o critério ideal. Apesar de a gente estar em um trabalho de implantação de gênero experto, de a gente ter descentralizado a baciloscopia nas unidades de saúde, a gente ainda acredita que esse número é muito baixo, que poderia melhorar. A gente poderia ofertar cada vez mais essa questão do diagnóstico laboratorial para o paciente. Quando a gente olha para a realização da cultura de escarro, dos casos de recrutamento, existe uma recomendação do Ministério que todo caso de recrutamento, ele precisa fazer uma cultura para iniciar o tratamento. Essa cultura tem a finalidade de identificar se realmente aquele paciente é o caso de tuberculose e também ajuda a filtrar esse paciente em uma possível cepa resistente. E apenas 22% dos nossos casos de retratamento realizam essa cultura quando voltam para realizar esse retratamento. Quando a gente olha a proporção de contatos examinados dos casos novos, a gente alcança até números bons em relação a essa cobertura de avaliação dos contatos, com 81,5%. A proporção da testagem para o HIV, pelo menos 72% dos casos, eles são testados. A proporção de casos novos de tuberculose pulmonar que realizam TDO, 51,5% dos casos referem realizar TDO. Quando a gente olha para a proporção de abandono de tratamento dos casos novos de tuberculose pulmonar, as que resistem ao abandono de pelo menos 8% dos casos. E quando a gente olha para a proporção de cura de casos novos, pelo menos 67% dos casos obtêm a cura após a iniciação do tratamento, que a gente precisa que é um número que também poderia ser um pouco maior. Como vocês sabem, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa. Jaque, só complementando, a maior preocupação da gente nesse momento, e a gente queria muito falar para vocês nessa data tão importante, é que por conta do COVID, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil tem observado, e a gente também, Pernambuco, que a gente está num momento muito conflitante, porque o que é que tem acontecido? A gente reduziu, por conta da questão do COVID, todo mundo passou a priorizar o COVID, os programas de tuberculose, em todo canto, ficaram colocados em segundo plano, e pela primeira vez, no mundo, no Brasil, e aqui a gente está vendo uma redução do número de casos, e um aumento dos óbitos. Então, a gente está vendo cada dia mais os hospitais ligando para a gente, sinalizando que está morrendo muita gente, que foram essas pessoas exatamente que não foram vistos em 2020 e 2021, que já estão no estado avançado. Por isso que a gente aproveita para fazer um apelo para vocês, é hora de a gente voltar à busca ativa do caso, a gente não pode deixar que essas pessoas morram por essa doença, que tem tratamento gratuito, tem diagnóstico de baixo custo, como o Jaque vai falar. Então, é muito importante nosso papel, como militante do SUS, como servidor do SUS, estar fazendo a busca ativa desses casos mais do que nunca. A gente precisa retomar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nesses dois anos, a gente retrocedeu na vigilância e no controle da tuberculose em 15 anos. A gente, o mundo, o Brasil e Pernambuco estão iguais, a gente voltou para uma situação que a gente tinha em 2007. Entendeu? Então, isso é muito grave. A gente precisa muito desse apoio, precisa muito fazer busca ativa dos casos, essa coisa que Carol vai falar mais. Pode falar, Jaque. É, Ticanda, obrigada. Em relação ao agente teológico, né, a tuberculose, existem sete cepas diferentes do micobactério da tuberculose. A que é mais presente para a gente é a micobactéria tuberculose, que tem uma forte relação com a tuberculose pulmonar, que 70% dos nossos casos se apresentam nessa forma, como tuberculose pulmonar. É um agente que tem alta infectividade, principalmente se a respiratória, o contágio, ele é amplo, mas ele tem uma baixa patogenicidade. Nem todo mundo que entra em contato com o bacilo, de imediato, vai desenvolver a doença. Em relação à transmissão, é através da falatose espirro, né, a transmissão da tuberculose, ele acontece através dos dias aéreos. Gotas pequenas, como o bacilo da tuberculose, elas ficam suspensas no ar, e uma pessoa com boa saúde, que respira essas gotas, pode levar o bacilo para o pulmão, onde ele encontra o ambiente ideal para se infiltrar e se multiplicar, causando sinais e sintomas da doença. Quem transmite a tuberculose? A tuberculose é transmitida através de uma pessoa que tem a doença, né, a ATB bacilífera, então só quem tem tuberculose na forma pulmonar e laranja consegue transmitir a doença, e ela é transmitida por um paciente que não está realizando corretamente o tratamento, que após o tratamento já reduz diretamente esse impacto sobre a transmissão da doença. E quem é que não transmite essa tuberculose? A ATB, as formas extraculmonares da doença, e aquele paciente que em geral já iniciou o tratamento no período de 15 dias. A partir desse período de 15 dias, geralmente ele já não transmite mais a doença, porque o tratamento tem forte impacto na redução dessa carga de bacilos. Existe muito estigma e preconceito quando se fala da transmissão da doença. Isso é um relato muito presente dos pacientes que realizam o tratamento para tuberculose, porque muitas vezes a forma de contágio não é muito esclarecida entre a população. Então é muito importante reforçar com a população e reforçar com o paciente, né, e o papel do agente de saúde, ele é muito importante nesse processo de comunicar à população, de informar, empoderar essa população sobre essas formas de transmissão, porque geralmente a forma como a população enxerga a desinforma de transmissão da tuberculose faz com que o paciente seja isolado muitas vezes de forma desnecessária. Então é importante enfatizar que apenas pelo contato prolongado, através das vías aéreas, pela tosse, fala e espirro, e que não se pega com tuberculose, compartilhando talheres, toalhas de prato e através de abraço. Então o paciente não precisa ser necessariamente isolado quando ele recebe o diagnóstico da doença. A gente colocou até inclusive um lembreto que cabe ao ateste durante a visita domiciliar e durante a sua interação com a população orientar quanto à transmissão aérea da tuberculose e as medidas de prevenção que podem ser adotadas, como a utilização de máscara, ventilação do ambiente, entre outras. Existem algumas populações que têm um risco maior de adoecimento que outras. Essas populações a gente chama de população chave e a população vulnerável. Entre elas está a população indígena que tem três vezes maior o risco de adoecimento por tuberculose. A segunda população é a população privada de liberdade que tem 20 vezes maior chance de adoecimento por tuberculose. A população HIV 38 vezes e a população em situação de rua 44 vezes maior o risco de adoecimento. Essa questão da vulnerabilidade também influencia sobre a oferta do diagnóstico. Na população geral, geralmente, quando o paciente lhe apresenta tosse persistente, que é aquela tosse de duas ou mais de três semanas, a gente já deve ofertar para essa população geral o método de diagnóstico através da baciloscopia de escarro. Nessas populações que tem maior risco de adoecimento por tuberculose, como profissionais de saúde, privados de liberdade, pessoas que vivem com HIV, pessoas em situação de rua população indígena, a gente precisa, independente do tempo de tosse, já ofertar a baciloscopia de escarro para fechar esse diagnóstico desse paciente. Bem, em relação ao diagnóstico, ele se divide basicamente em duas etapas. A primeira, avaliação clínica, o diagnóstico clínico, e a segunda, o diagnóstico laboratorial. 70% dos nossos casos, eles são na forma pulmonar, então é muito comum o paciente apresentar aqueles sinais clássicos da tuberculose, como tosse, febre vespetina, emagrecimento, e 30% dos nossos casos podem apresentar a tuberculose extrapulmonar. E aí os sinais e sintomas, eles vão variar muito dependendo do órgão com a qual o paciente foi acometido. Uma grande parte da detecção precoce dos casos, ela consiste na busca dos sintomáticos respiratórios. O Ministério da Saúde define como sintomático respiratório a pessoa que durante a estratégia programática de busca ativa apresenta que tosse por três semanas ou mais, e aí essa pessoa deve ser investigada para a tuberculose através de exames bacteriológicos. Quando a gente fala do diagnóstico clínico da tuberculose, geralmente ela consiste basicamente na anamnese, onde o profissional de saúde vai fazer uma breve investigação sobre a situação clínica desse paciente, quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando, e pode solicitar também um exame complementar de imagem, que é o raio-x, que vai dar sugestões para a gente se aquele paciente é um caso ou não de tuberculose. Através da clínica, a clínica, acho que sempre diz que é soberana, através da clínica eu já consigo fechar ou dizer que provavelmente é aquele caso de tuberculose, porém é muito importante que todo paciente com suspeita clínico-radiológica de tuberculose, ele faça os exames bacteriológicos para ter essa confirmação do diagnóstico pelo critério laboratorial que é o nosso padrão ouro. Os sinais e sintomas da tuberculose são clássicos e a maioria de vocês já conhecem eles que a tosse persistente, essa tosse pode ser produtiva ou não com muco ou com sangue. Essa questão do sangue acontece geralmente em pacientes que já tem um certo tempo com a doença e já apresentam um comprometimento pulmonar. Mas às vezes o paciente pode ter essa tosse produtiva ou não. A febre vespertina que geralmente é uma febre acima de 38 graus e que eventualmente ocorre no final do dia no relato desse paciente a sudorese noturna e o emagrecimento sem nenhuma outra explicação. Esses são os sinais clássicos da tuberculose na forma pulmonar. Em relação ao diagnóstico laboratorial os principais métodos de diagnóstico é a baciloscopia que é um método que serve para diagnóstico e acompanhamento desses casos. Como vocês sabem isso devem ter visto que muitos desses pacientes retornam à unidade de saúde mensalmente para avaliar o peso para solicitar uma outra baciloscopia de acompanhamento. O TRM que é o teste rápido molecular que ele também pode ser processado através dessa amostra de escarro ele é um teste de alta sensibilidade e que pode dar esse diagnóstico para o paciente em tempo menor em até duas horas e a média do tempo de processamento na máquina para a liberação desse resultado. A cultura de escarro que a gente diz que é o padrão ouro porque ela identifica realmente se o micobactério pertence ao complexo da tuberculose entretanto a cultura ela tem um viés ela tem um tempo maior de liberação desse resultado porque ela acompanha o crescimento do vacilo e como esse crescimento ele é muito lento geralmente esse resultado ele demora um pouco mais para sair então deve ser solicitado sempre a cultura com algum outro método de diagnóstico mais rápido como a vaciloscopia e o TRN e o resultado de imagem que através da solicitação do raio-x eu posso ter um raio-x sugestivo ou não para a tuberculose em relação a baciloscopia quando ela é realizada corretamente ela pode detectar de 60 a 80% os casos de tuberculose a baciloscopia de escarro ela está indicada nas seguintes condições no sintomático respiratório durante a estratégia de buscativa então toda vez que for organizar a estratégia de buscativa a gente precisa oferecer esse método de forma rápida e prática em momento oportuno para esse paciente todo paciente que tem suspeita clínica ou radiológica de tuberculose ele deve realizar também essa baciloscopia e para acompanhamento e controle dos casos que estão fazendo tratamento mensalmente esse paciente retorna à unidade geralmente o profissional ele solicita uma nova baciloscopia e através desse controle mensal o profissional vai avaliar também se o paciente está tendo ou não redução da carga bacilar se ele está respondendo bem ou não o tratamento então ele utiliza a baciloscopia como método de acompanhamento além da avaliação clínica e outros critérios que são adotados nessa avaliação essa baciloscopia ela precisa ser encaminhada para o laboratório com conteúdo de qualidade muitas vezes o paciente não faz uma boa extração dessa amostra na hora que ele vai fazer o escarro e o que chega no laboratório é saliva infelizmente quando chega saliva no laboratório o laboratório devolve às vezes o laudo que a amostra foi suficiente ou que a amostra foi inadequada porque não teve uma coleta correta desses carros então vocês enquanto pacionais de saúde desenvolvem um papel fundamental em repassar essas orientações para o paciente e como é que ele pode fazer esse passo a passo para obter uma amostra de qualidade a gente trouxe aqui esse quadro do Ministério da Saúde que ele sintetiza basicamente quais são as orientações que devem ser repassadas para o paciente para que ele possa obter uma amostra de escarro de qualidade para o processamento e a liberação desse aula primeiro ele cita aqui que entregar o recipiente ao paciente verificando se a tampa do pote está se ela está vedando bem e se o pote está devidamente identificado com o nome do paciente e a data da coleta segundo passo é orientar o paciente quanto ao procedimento da coleta ao despertar pela manhã lavar bem a boca inspirar profundamente prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse repetir essa operação até obter três eliminações de escarro evitando que ele escorra pela parte externa do pote na terceira orientação informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com tampa para cima cuidando para que permaneça nessa posição durante o transporte até a unidade de saúde orientar o paciente a lavar as mãos após o procedimento na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de saúde ela poderá ser conservada em geladeira comum até o dia seguinte aqui eu trouxe aqui eu trouxe para vocês conhecerem que além da baciloscopia a gente também tem um teste rápido molecular atualmente aqui no estado de Pernambuco a gente recebeu 13 máquinas essas máquinas elas estão distribuídas em pontos estratégicos pontos que geralmente tem uma alta carga da doença uma alta demanda de utilização desses equipamentos a sensibilidade do TRM ela é muito elevada ele pode detectar em até 90% o bacilo da tuberculose porque essa detecção ela acontece através de fragmentos de DNA do bacilo então independente se o bacilo chegou vivo ou morto esse TRM ao ser processado ele consegue liberar esse laudo para o paciente dizendo se é confirmado ou não dizendo se tem ou não a presença de DNA do bacilo na amostra e consequentemente se o paciente tem ou não a tuberculose é um teste que está indicado exclusivamente para os casos novos de tuberculose porque como a sensibilidade dele é muito elevada no fragmento do DNA quando é um caso de retratamento reincidiva não é aconselhável solicitar esse método para fazer o diagnóstico desses pacientes porque ele pode dar positivo mesmo se isso é um caso de tuberculose então por isso que ele é aconselhável e recomendado que seja ofertado para todos os casos novos da doença então como eu falei para vocês esse PCR em tempo real ele faz a detecção através do DNA do bacilo é um teste que deve ser ofertado para os casos novos de tuberculose além disso ele tem uma vantagem muito importante além desse processamento de alta sensibilidade ele já indica se esse paciente ele tem ou não a resistência a rifampicina como vocês já devem saber a rifampicina é um dos medicamentos mais importantes para o tratamento da tuberculose e o TRM ele já dá esse resultado se o paciente ele tem ou não essa resistência com apenas uma amostra de boa qualidade eu já consigo realizar esse processamento mesmo ele sendo muito eficaz ele não substitui a baciloscopia porque para continuar fazendo o acompanhamento do caso é necessário solicitar a baciloscopia de escarro mensalmente então ele não fica utilizado para o acompanhamento desses pacientes apenas para o uso exclusivo do diagnóstico só para vocês conhecerem a nossa rede e necessitivamente se estão distribuídos no município do Cabo Caruaru Jabuatão de Guararapes Olinda Paulista Recife a unidade prisional Cortel Hospital Otávio Freitas Correia Picanço e assim a cultura também é um método de diagnóstico mas como eu falei para vocês é um método que tem um prazo maior de entrega desse resultado é muito importante solicitar a cultura hoje o ministério já traz essa fala da cultura para todos os casos porque a cultura detecta realmente se aquele micobactéria pertence ao complexo da tuberculose e a cultura também é um forte rastreador dos casos de tuberculose resistente porque ele já diz também se aquele paciente ele tem a cepa mais resistente ou não e todos os casos de retratamento e de reingresso após o abandono eles precisam obrigatoriamente solicitar essa cultura de escarro e é importante também que todos os casos que também pertencem aquela população chave da população vulnerável já realizem a cultura também no momento do diagnóstico já que eles têm a maior chance de desenvolver tuberculose nas situações mais graves ou desenvolver resistência ao tratamento aqui a cultura deve ser solicitada para todos os pacientes com suspeita clínica radiológica de tuberculose especialmente aqueles que têm a baciloscopia repetidamente negativa é importante lembrar que a baciloscopia negativa não descarta completamente a tuberculose se a minha baciloscopia ela foi negativa por alguma eventualidade eu mostro que não foi coletada de qualidade mas a clínica do paciente é sugestiva ao profissional de saúde ele pode continuar dando andamento esse diagnóstico fechar esse diagnóstico pela clínica e iniciar o tratamento do paciente então a cultura também ajuda nesses casos quando o paciente tem essa baciloscopia repetidamente negativa pode ser solicitada por seu método de maior sensibilidade pacientes com suspeita de TB que tem poucos bacilos pacientes com dificuldade de obtenção de amostras e casos de tuberculose de pulmonar são alguns critérios para solicitação dessa cultura a gente também tem o raio-x que ele é um método auxiliar para o diagnóstico clínico da doença mas mesmo tendo o raio-x disponível e a clínica da doença é muito importante que solicite o teste bacteriológico para se confirmar se realmente é tuberculose ou não que seria o nosso padrão em relação ao diagnóstico das crianças a gente tem esse instrumento que eu trouxe para vocês conhecerem existe uma dificuldade um pouco grande por parte dos profissionais de fazer diagnóstico na infância isso porque primeiramente é muito difícil conseguir obter um amostro de qualidade na criança porque a criança tem dificuldade de fazer o escarro então a gente já vai perder um pouco da sensibilidade do diagnóstico por ter essa dificuldade de obtenção de amostra e às vezes em alguns momentos nas crianças aparecem sinais de sintomas clássicos da tuberculose e às vezes também aparecem sinais específicos mas que também podem ser tuberculose pensando nessa dificuldade dos profissionais de saúde o ministério criou e validou esse instrumento que é muito importante que auxilie os profissionais nesse diagnóstico que é um diagnóstico por escore então dependendo da situação clínica dessa criança a cada apresentação clínica a cada exame que foi realizado dependendo desses resultados a gente vai gerando para essa criança uma pontuação e no final a gente fecha o diagnóstico dessa criança se é muito provável se obtém maior ou igual de 40 pontos é um diagnóstico muito provável provavelmente essa criança vai iniciar um tratamento para tuberculose se é de 30 a 35 pontos é um diagnóstico possível o médico ou o enfermeiro vai continuar realizando essa investigação para confirmar se realmente é tuberculose e se for abaixo de 25 pontos essa criança ela vai ter essa tuberculose descartada e vai investigar outras complicações respiratórias em relação ao tratamento da tuberculose é um tratamento composto por 4 drogas diferentes o etambutol a rifampicina a pirazinamida e a isoniazida esse tratamento ele tem uma duração de aproximadamente 6 meses e cada droga ela compõe uma etapa importante desse tratamento ele é um tratamento que a gente chama de bifásico ele é dividido praticamente em duas fases a primeira fase é a fase de ataque e a segunda fase que é a fase de manutenção nessa primeira fase de ataque esse paciente ele faz isso de 4 drogas em uma fase mais intensiva e na segunda fase ele faz apenas duas drogas que é a rifampicina mais a isoniazida que eu vou mostrar um pouco para vocês mais a frente qual o objetivo de realizar o tratamento da tuberculose o objetivo número 1 é curar esse paciente segundo é diminuir a transmissão do bacilo para os contábeis prevenir a reincidiva da doença prevenir o desenvolvimento da resistência às drogas e prevenir o desenvolvimento dos feitos favoráveis ao tratamento que a gente não quer que esse paciente vá a óbito ou abandone tenha falências e sequelas radiológicas por tuberculose bem aqui esse quadro ele mostra um pouco sobre como funciona mais ou menos o tratamento da tuberculose e aí vocês enquanto as comunitárias de saúde desenvolvem um papel muito importante no meio dessa transição entre o primeiro mês e o segundo mês que geralmente o paciente tende a abandonar mais o tratamento na primeira fase que é a fase que se chama de crescimento geomédico ou fase intensiva o paciente ele geralmente tem uma alta carga de bacilos e nesse momento ele também provavelmente já está prestando sinais clássicos da tuberculose emagrecimento a febre a tosse quando ele passa dessa fase de ataque ele reduz muito essa carga de bacilos ele geralmente apresenta uma melhora muito significativa dos sinais e sintomas da doença então é muito importante que quando ele sai dessa fase de ataque para a fase de manutenção que a gente acolha esse paciente e oriente sobre a importância dele finalizar a segunda fase do tratamento até o sexto mês porque o bacilo da tuberculose por ele ser muito resistente e muito difícil de eliminar se a gente não levar esse tratamento até o sexto mês esse paciente ele volta com a reincidiva da doença e volta todos os sinais clínicos da doença novamente então essa fase de manutenção que é a segunda fase geralmente o paciente já está ganhando peso já está aparecendo melhor a clínica do tratamento que vai durar esses quatro meses só com a isoniazida da rifampicina ela é muito importante justamente para eliminar essa pequena população de bacilos que ainda permanece no organismo do paciente e que podem causar a reincidiva da doença para o sucesso do tratamento a gente cita algumas ações que são importantes para que esse paciente consiga finalizar esse tratamento e obter a cura a primeira é a associação medicamentosa adequada todo o tratamento da tuberculose deve ser realizado em dose única com a associação do medicamento de forma adequada então o paciente para acionar a dose isso jamais pode acontecer todos os comprimidos eles precisam ser tomados em dose única preferencialmente pela manhã fazer a utilização das doses corretas o paciente precisa ser realizado mensalmente o tratamento ainda deve ser de acordo com o peso desse paciente é normal o paciente ganhar peso no decorrer do tratamento a partir do momento que ele inicia o tratamento melhora a condição clínica dele então mensalmente ele precisa voltar à unidade de ser acompanhado para fazer o ajuste da dose dessas drogas o tempo tem que ser suficiente então precisa passar pela fase de ataque que são os primeiros dois meses eu vou apresentar a melhora clínica mas a gente precisa convencer esse paciente a chegar até o sexto mês de tratamento e também um fator que a gente aponta que geralmente é fundamental para o sucesso da adesão desse tratamento é o TDO que é o tratamento diretamente observado quando a gente compara a população que realiza o TDO com a população de pacientes que não realizam TDO a cura ela é muito maior daquele grupo de pacientes que realizam o tratamento diretamente observado o tratamento diretamente observado também representa uma ferramenta fundamental para a gente melhorar esse vínculo do paciente com a unidade e também melhorar esse passo que a gente quer dar para o sucesso do tratamento a importância da adesão a tuberculose é uma doença que é curável em praticamente todos os casos sensíveis ao medicamento do anti-TB o esquema básico ou coxípe como as pessoas conhecem popularmente desde que o tratamento seja realizado de forma correta o diagnóstico precoce é extremamente importante o esquema terapêutico adequado também a prescrição e o uso por tempos corretos são princípios básicos para que a gente possa garantir uma boa adesão a esse tratamento eles evitam a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos e segurando a cura do paciente a gente sempre lembra que a boa adesão é a parte essencial para a cura da tuberculose entre as estratégias que podem melhorar a adesão a gente destaca sempre a questão do acolhimento a forma como esse paciente é acolhido na unidade de saúde pode mudar todo o desfecho em relação à adesão desse paciente ao tratamento da tuberculose geralmente a gente sabe que a tuberculose é uma doença que já vem quebrando a busca ela já vem aparecendo em outras comadas da sociedade mas na maioria das vezes o paciente que tem tuberculose é um paciente que vive em extrema vulnerabilidade social é um paciente que muitas vezes foi negligenciado por um programa social é um paciente que já foi negligenciado por outras situações então o acolhimento a gente sempre aponta ele como uma peça fundamental para garantir a adesão desse paciente ao tratamento a gente sempre enfatiza que é importante investir nos programas é importante investir nas fontes de diagnóstico desse paciente ampliar a oferta do tratamento mas que só com a tecnologia de diagnóstico e de tratamento não é o suficiente para garantir uma boa adesão a esse paciente é muito necessário que a gente lide de outros recursos como a escuta terapêutica a humanização o acolhimento para melhorar muito a situação da adesão desse paciente ao tratamento aí eu trouxe essa frase aqui de Lima 2013 que ele fala que acolher significa colocar-se no lugar do outro né colocar-se no lugar do usuário para sentir quais são as suas necessidades e na medida do possível atendê-las ou direcioná-las para uma solução o que é o tratamento diretamente observado eu acredito que a maioria de vocês já tem experiência com esse tratamento é uma estratégia que foi criada pelo Ministério da Saúde justamente para melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento esse tratamento diretamente observado ou conhecido como TDO é recomendado como estratégia de adesão ao tratamento da tuberculose ele consiste na tomada diária da medicação observada por um profissional de saúde o ACS deve fazer a observação das tomadas de medicação de segunda a sexta-feira que é como traz a recomendação do Ministério mas caso isso não seja possível ele recomenda que no mínimo o agente comunitário de saúde ou o profissional que vai ficar responsável por essa supervisão faça esse acompanhamento diretamente observado pelo menos três vezes em uma semana o acompanhamento do tratamento diretamente observado ele deve ser registrado na ficha do TDO o tratamento diretamente observado é uma ficha numerada de 1 a 30 e à medida que você faz a supervisão você pode marcar lá o dia que você fez a supervisão e anexar posteriormente essa ficha no prontuário do paciente é essencial o tratamento diretamente observado ele é essencial para a construção de vínculo entre usuários e profissionais de saúde para a elaboração de tratamento que consiste na singularidade do indivíduo e todo o seu contexto o vínculo que o ACS tem com o paciente durante as visitas domiciliares é importante e estimulador para que ele faça de fato adesão e conclua esse tratamento especialmente no primeiro mês de tratamento é recomendado que o TDO seja realizado em ambientes ventilados como a gente viu as medidas de prevenção da tuberculose utilizar ambientes ventilados utilizar máscara cirúrgica como proteção são medidas de prevenção também que devem ser disseminadas no momento da realização desse tratamento diretamente observado a gente destaca que o ACS tem um papel essencial para o tratamento tanto para a realização do TDO como no vínculo e diálogo com o usuário eu trouxe esse quadro falando sobre reações adversas porque em relatos de paciente é muito comum depois que o paciente ele passa da fase de ataque que ele apresenta as melhoras clínicas da doença ele apresentar algum efeito adverso aqui eu trouxe efeitos adversos que são comuns no tratamento da tuberculose e a importância que muitas vezes o profissional tem de reforçar com esse paciente esses efeitos adversos eles podem acontecer e que fazem parte da interação dos medicamentos porque muitas vezes o paciente acredita como ele já melhorou clínicamente e precisa levar esse tratamento ao sexto mês quando ele começa a apresentar os efeitos adversos ele acredita que naquele momento o medicamento não esteja fazendo muito bem para ele isso pode ser um fator que fragiliza essa questão da adesão pode ser um fator que leve o paciente por falta de informação por falta de compreensão em relação àquele efeito adverso leve esse paciente a abandonar esse tratamento então eu trouxe aqui destaquei quais são esses principais efeitos adversos e quais as principais orientações que eu posso fazer enquanto a gente comentar de saúde essas informações estão todas disponíveis na cartilha do ACS a primeira delas é náusea vômito e dor abdominal é comum o paciente sentir isso a gente precisa orientar que ele continue fazendo tratamento para tuberculose essa medicação para TB ela pode ser tomada com o café da manhã nesses casos que o paciente não está conseguindo fazer a ingestão em jejum ou duas horas depois desse café da manhã e orientar esse paciente a marcar uma consulta junto com a unidade de saúde quando o paciente relata suor intenso ou urina avermelhada é orientar que é um efeito normal da medicação isso acontece por conta da rifampicina ela pode fazer alterações na coloração da urina desse paciente a gente precisa reforçar para ele que é um efeito adverso normal de um dos medicamentos que acompanha o tratamento da tuberculose e que ao final do tratamento essa urina essa coloração da urina ela tende a normalizar a coloração dor de cabeça ansiedade e insônia também são efeitos adversos muito relatados por pacientes de tuberculose é importante orientar que é um efeito normal da medicação e orientar que esse paciente ele volta também a unidade para um acompanhamento médico ou um acompanhamento contracionado enfermático dor nas articulações pele e olhos amarelados coceira e vermelhidão na pele e surgimento de qualquer outro sintoma nesse caso a gente vai precisar marcar imediatamente uma consulta desse paciente no serviço de saúde o paciente ele deve ser orientado da ocorrência dos principais efeitos adversos e da necessidade de retornar ao serviço sempre que for necessário sempre que ele apresentar alguns desses sintomas né eu trouxe para vocês conhecerem o esquema básico do tratamento da tuberculose que é o esquema para adultos e adolescentes todo o tratamento da tuberculose ele é calculado de acordo com o peso desse paciente por isso que é importante que mensalmente ele faça essas cursos de acompanhamento para acompanhar além dos efeitos adversos também o peso dele para que ele possa fazer o ajuste da medicação a gente teve uma mudança em relação a esse tratamento da tuberculose para os pacientes que pesam e tinham peso igual ou maior que 70 quilos antes do manual anterior a recomendação do ministério era fazer 4 comprimidos para os pacientes que tinham peso igual ou superior a 70 quilos e atualmente a gente acrescentou um comprimido nessa dosagem todos os pacientes com casos é a maioria dos casos eles fazem 5 comprimidos quando eles apresentam esse peso igual ou maior que 70 quilos em relação ao tratamento da criança também ele é um tratamento que é realizado com duração de 6 meses a dosada impede a ter da faixa etária e do peso dessa criança existe a redução de apenas uma droga nesse esquema que é o etambutol que ele pode causar efeitos adversos maiores nas crianças por esse motivo o etambutol não é uma droga utilizada no tratamento infantil então ele faz aqui a utilização de 3 drogas na fase de ataque e 2 drogas na fase de manutenção por rifampicina e isoniazida esse tratamento acho que teve uma aquisição importante uma mudança importante disponível desde março de 2020 que foi a dose fixa combinada pediátrica com comprimidos dispensíveis isso significa que com as doses fixas cada comprimido vai ter uma porção dessas drogas que acompanham o tratamento e pelo fato de ele ser dispensível a gente consegue fazer a redução desse comprimido em água o que facilita muito a administração desse medicamento nas crianças isso foi uma grande aquisição e que está disponível desde março de 2020 aqui no programa de tuberculose em relação a tuberculose resistente o tratamento é completamente diferente do esquema básico quando o paciente ele é diagnosticado com tuberculose droga resistente ele vai para um tratamento longo tratamento mais extensivo que dura em média de 18 a 20 meses esse tratamento e esse geralmente esse paciente ele é acompanhado na referência terciária a gente trouxe aqui dois tipos de resistência clássica resistência primária e a resistência secundária adquirida quando eu sou no caso de tuberculose droga resistente geralmente eu já transmito esse vacilo na forma resistente então se os meus contatos do externo de tuberculose a maior probabilidade é que os meus contatos adoram já com essa resistência primária a tuberculose já na forma resistente e também temos a tuberculose resistente que o paciente adquire de forma secundária é aquele paciente que geralmente já vem de sucessivos abandonos geralmente aquele paciente que já abandonou diversas vezes a medicação tratamento com o esquema básico de 6 meses ao longo do tempo o vacilo foi desenvolvendo a resistência natural aos medicamentos e consequentemente aquele paciente acabou se enquadrando no quadro do TBDR e ele passou não respondendo mais o esquema básico e é um transtorno muito maior para esse paciente porque agora ele vai ter que sair do esquema básico de 6 meses para um esquema de 18 a 20 meses e se ele não responder esse esquema ele vai entrar no esquema experimental e quem não tem previsão de términos desse tratamento o que é muito preocupante para esse paciente porque muitas vezes o desfecho infelizmente não é muito favorável para esses pacientes que desenvolvem a tuberculose droga resistente por isso que é muito importante a gente enfatizar bastante essa questão da importância do desano do tratamento porque como consequência ele pode se desenvolver uma tuberculose resistente e ter que prolongar esse tratamento de 6 meses para 2 anos ou 18 meses todos os pacientes de tuberculose eles precisam ser testados para HIV essa recomendação ela foi implantada no programa porque a tuberculose é uma doença oportunista e a primeira causa de morte em pacientes que tem HIV AIDS a tuberculose quando ela é instalada no paciente com HIV ela acelera muito a repitação viral e a proteção eu tenho que falar já que já que você tem 5 minutos de fala certo vou acelerar viu certo está quase terminando o HIV ele já aumenta a proteção da TB latente e aumenta também o risco de mortalidade por tuberculose em relação a infecção latente a infecção latente ela entra como tratamento preventivo a tuberculose todos os contatos de tuberculose eles precisam ser avaliados independente se ele tem sintomas ou não e geralmente aqueles contatos que não tem sintoma eles passam por uma avaliação para receber o diagnóstico da infecção latente eu posso ter o bacilo mas posso não ter a doença muitos pacientes conseguem conviver com o bacilo durante muitos anos sem desenvolver a doença porém essas populações que tem maior risco de adoecimento o ideal é que ele faça o rastreamento para a ILTB e consequentemente uma vez reatou ele faça esse tratamento preventivo para a infecção latente que reduzem até 90% o risco de adoecimento desse paciente aqui eu só trouxe para conhecimento as populações que tem indicação para investigação de infecção latente eu destaco duas populações que a gente trabalha bastante a primeira delas são os contatos todos os contatos de tuberculose precisam ser avaliados ou para verificar se tem a doença ou para verificar se tem a tubula latente e a população vivendo com HIV é muito importante que eles façam essa investigação também porque como o HIV acelera a progressão da doença se ele for diagnosticado com o bacilo na forma latente ele já pode fazer um tratamento preventivo e reduzir esse risco de adoecimento esse é o quadro de indicação de tratamento geralmente os contatos de tuberculose quando eles apresentam o critério igual ou maior de 5 milímetros da prova tuberculínica eles já iniciam imediatamente já tem critério para iniciar imediatamente o tratamento preventivo para tuberculose o tratamento da infecção latente ele é realizado com monoterapia isoniazida e rifampicina a gente teve um grande ganho em relação a esse tratamento houve uma grande mudança positiva porque o tratamento com isoniazida durava 9 a 6 meses o com rifampicina durava 4 meses mas só era ofertado para menores de 10 anos e maiores de 50 anos e agora o ministério liberou um tratamento novo para prevenção o que ajuda muito vai melhorar muito a cobertura desses pacientes a esse tratamento preventivo que é a rifampicina mais isoniazida a rifampicina mais isoniazida deve ser administrada de forma semanal e durante 3 meses tomando uma dose semanal de rifampicina mais isoniazida esse paciente já consegue fazer esse tratamento preventivo para ILTB para tuberculose e consequentemente reduzir esse risco de adoecimento eu trouxe para vocês também uma fala sobre estratégias programáticas para o controle da tuberculose que o ministério destaca como importante para o enfrentamento da doença a primeira delas é a vacinação o ministério da saúde lançou um ofício circular empatizando a questão da redução da cobertura vacinal para a BCG muitos de vocês já sabem que a BCG ela tem um forte impacto sobre a incidência da tuberculose na infância porque ela protege as crianças contra as formas mais graves de tuberculose na infância em Pernambuco em 2019 a gente registrou 92,7% de cobertura vacinal por BCG mas em 2020 com o impacto da pandemia a gente registrou uma redução da cobertura vacinal de 76,32% apesar de a gente estar na média nacional de cobertura vacinal para a BCG quando a gente compara com 2019 a cobertura vacinal ela baixou drasticamente e isso pode refletir futuramente um aumento de casos de tuberculose na infância então no nosso território sempre que a gente vê aquelas coberturas aquelas mulheres que estão cuidando de um RN abordar também lembrar de abordar também se a criança já foi vacinada na maternidade se não foi ela pode receber essa orientação sobre a importância da BCG para a criança e receber essa vacinação nas unidades básicas de saúde uma novidade também que a gente só vem aqui para esclarecer que foi uma conquista da sociedade civil mas que vem gerando dúvidas em relação a questão das estratégias como eu vou desenvolver as estratégias de trabalho como TDO buscativa com a implantação da lei do sigilo a lei número 14.289 de 3 de janeiro torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição da pessoa com HIV hepatites crônicas cancernias e tuberculose então essa lei ela foi uma conquista da sociedade civil porém ela reforça para a gente que enquanto profissional de saúde é muito importante que a gente reforce cada vez mais o vínculo com o paciente porque acredito que a gente formando esse paciente sobre a importância dele ser acompanhado na unidade sobre a importância dos contatos serem avaliados sobre a importância de fazer essa busca ativa no território o paciente assinando o termo livre esclarecido permitindo a realização dessas ações essas ações elas poderão continuar sendo realizadas no território em relação a detecção dos casos de tuberculose a gente divide essa estratégia em busca ativa e busca passiva a busca ativa é quando a gente se organiza para ir no território explorar o território e falar sobre esses pacientes falar para essas pessoas sobre essa doença e ofertar o diagnóstico de forma precoce de forma oportuna e a busca passiva é quando a gente tem a busca do próprio paciente na unidade e que a gente precisa a partir do momento que esse paciente entra na unidade de saúde com sintomas clássicos da tuberculose precisa imediatamente oferecer para ele o diagnóstico naquele primeiro momento que esse paciente entra na unidade não pode perder de forma alguma esse paciente a gente trouxe esse quadro que ele fala mais ou menos uma estimativa de como é que eu vou saber a média de casos de tuberculose no meu território que ele faz um cálculo simples se você tem pelo menos 4 mil pessoas vinculadas à sua unidade dessas 4 mil pelo menos 1% vai ser sintomático respiratório que seria 40 pacientes no total de 4 mil podem apresentar sintomas respiratórios devem ser investigados para tuberculose desses 40% pelo menos 4% dos casos podem apresentar o diagnóstico para tuberculose que seria dois pacientes desse número de 40 então a estimativa que a gente pode fazer e colocar como meta de todos os anos conseguir alcançar conseguir chegar nesses sintomáticos respiratórios depois que a gente consegue fazer a busca desses sintomáticos eles são anotados nesse instrumento que eu deixei aqui para vocês conhecerem que é o registro sintomático respiratórios com serviços de saúde e depois que esse paciente ele tem o caso confirmado ele tem o diagnóstico confirmado esse registro ele passa para um segundo livro que é o livro de acompanhamento que geralmente ele é alimentado pelo profissional de saúde que está acompanhando mais diretamente o caso o médico, o enfermeiro registra os exames realizados os contatos avaliados nesse segundo livro a estratégia de busca ativa de sintomáticos respiratórios e de rastreamento da TV devem ser realizados em todos os serviços de saúde a primeira etapa consiste em perguntar sobre a presença e duração da tosse segundo orientar o sintomático respiratório sobre a coleta como a gente já viu anteriormente aquelas orientações que elas são fundamentais para obter uma amostra de qualidade preferencialmente na baciloscopia essa amostra deve ser coletada duas vezes em dias diferentes a gente deve coletar a primeira amostra em momento oportuno enquanto está em contato com aquele sintomático respiratório e orientar que no dia seguinte ele procura andar de saúde para realizar a segunda coleta registrar as atividades no instrumento padronizado como eu já mostrei que é o livro de sintomáticos respiratórios reforçar e estabelecer o fluxo de atendimento dos casos positivos avaliar rotineiramente a atividade de busca por meio dos indicadores sugeridos proporção de sintomáticos respiratórios proporção de examinados proporção de baciloscopias positivas e proporção de metas alcançadas a gente a partir dessas informações que a gente apresentou sobre o programa métodos de diagnóstico estratégias de busca ativa de caso a gente sintetizou algumas atribuições importantes do agente comunitário de saúde para o controle da tuberculose divulgar para a comunidade a tuberculose como importante para a saúde pública é a etapa inicial a gente poderá a população sobre a doença orientar a população contra a transmissão aérea da tuberculose quebrar aquele estigma e preconceito que existe sobre a transmissão da doença que geralmente gera o isolamento desnecessário desses pacientes estar atento em todos os encontros com a comunidade aos principais sintomas então independente da ação que eu estou realizando em conjunto de sintomáticos respiratórios já precisa chegar nesse paciente fazer as orientações e apertar para ele o diagnóstico realizar a busca de sintomáticos respiratórios no território essa é uma ação que deve ser priorizada na próxima comunidade de saúde possibilitar conforme a rede do município que a primeira amostra seja coletada no momento da suspeita da doença e formar que o tratamento para a tuberculose disponível no SUS dura no mínimo seis meses e deve ser feito até o final para que se alcance a cura realizar ou fazer a busca ativa dos pacientes em tratamento que não comparece aos serviços de saúde que é a busca dos faltosos estar atento para os efeitos adversos ao tratamento e caso de cada um fazer a orientação desse paciente encaminhar ele para a unidade realizar o tratamento diretamente observado que é uma estratégia importante para a adesão e formação de vínculo com a unidade orientar e encaminhar os contatos e serviços de saúde para avaliação clínica e possível diagnóstico e tratamento na busca passiva de casos quando o paciente procura a unidade a gente sempre enfatiza que é importante que ele seja atendido de forma imediata e acolhido naquele momento de forma imediata e naquele momento que o paciente procura o serviço de saúde não é recomendado agendar um dia para ele fazer a coleta o ideal é que ele faça a coleta no mesmo dia que ele procurou a unidade eu ia passar para finalizar agora um vídeo para vocês que fala que traz um pouco do decoimento dos pacientes com tuberculose explica um pouco sobre a doença traz o decoimento desses pacientes com tuberculose é um vídeo de duração rápida ainda dá para passar Cândida eu vou colocar aqui para vocês tudo começou com uma febre porque eu não tinha tosse eu não tossia só que eu sentia aquele mal já que eu acho que está muito longo se for passar o vídeo eu acho que vai ter a oportunidade de ouvir Carol e Verônica e de começar o debate entendeu eu sugiro na verdade passar para Carol ok aí a gente pode disponibilizar o link no chat porque aí as pessoas ficam à vontade para pegar em casa eu vou finalizar a apresentação gente obrigada eu acho que minha câmera não abre e travou aqui tá travou aqui travou o travou o vídeo já finalizei a apresentação acho que agora Carol pode começar deixa eu compartilhar aqui com vocês então eu acho que já posso me apresentar eu sou eu sou Ana Caroline eu sou enfermeira da estratégia saúde da família 20 anos iniciei na zona da mata trabalhando com o programa de agentes comunitários de saúde depois cheguei em Recife e aqui estou há alguns anos na unidade do Poço da Panela como enfermeira de família e comunidade agradeço agradeço novamente o convite de Cândida e do pessoal da coordenação fico muito feliz de falar do que eu vocês já perceberam acho que na apresentação anterior que eu amo ser enfermeira de saúde da família eu me encontro como enfermeira de saúde da família me encontro como enfermeira e adoro representar a minha categoria aqui mas quero dizer aqui que também sou muito fã de ter e poder trabalhar de ter amigas que são cinco agentes de saúde no meu posto de ter outras amigas em outros espaços também como agentes de saúde porque eu considero uma categoria e uma profissão essencial na atenção primária não gosto de chamar atenção básica porque de básica a gente não tem nada a gente sabe disso e aí queria dizer que não existe saúde da família sem os agentes comunitários de saúde uma equipe coesa uma equipe completa e que a gente sabe que também é uma dificuldade na atenção primária que é a de ter essa composição completa a gente tem muitas áreas ainda descobertas a gente tem uma PNAB de 2017 que não prioriza essa categoria que diz que infelizmente só para áreas de grande vulnerabilidade é que essa categoria ela deveria ser priorizada mas a gente continua lutando pelo SUS e fazendo o que a gente acredita e por isso trouxe uma apresentação bem rápida bem sucinta mas que eu espero complementar essa apresentação tão completa de Jaqueline então eu gosto sempre de dizer que na atenção primária a gente não trabalha com a doença sabe a gente gosta muito de obviamente seguir os protocolos do Ministério da Saúde os protocolos instituídos pelos municípios os protocolos instituídos pelos conselhos mas a gente vai muito além da doença né quando a gente visualiza a tuberculose a gente não visualiza a tuberculose o bacilo da tuberculose sabe a gente visualiza o conjunto do que vem carregando essa tuberculose né e que a gente sabe na atenção primária que a tuberculose ela não vem só geralmente ela vem com um contexto familiar difícil a gente vem com um contexto de pacientes em situação de rua de pessoas que estão em vulnerabilidade né geralmente pessoas marginalizadas e que não é puramente a gente oferecer um diagnóstico oferecer o tratamento né e e cumprir a risca um protocolo né por isso que eu considero essencial né e aí a gente não precisa falar muito mais do que já que já falou aí que é a o papel primordial do agente comunitário que está lá na comunidade que está fazendo essa linha né com a equipe saúde da família que também está no território mas que obviamente quem está mais perto mais junto o tempo todo é o agente comunitário de saúde então eu sempre gosto de falar que ela é uma doença socialmente produzida assim como tantas outras que a gente trata né e acompanha no saúde da família né é uma doença que ela precisa do envolvimento de todos da equipe então eu costumo dizer assim que não existe uma função do enfermeiro a função do médico a função do agente de saúde para o cumprimento desse protocolo né a gente tem todo mundo envolvido então eu se tenho um vínculo maior com aquele usuário sou eu sim que vou fazer a busca ativa e sou eu sim que vou atrás dele se sou eu que me identifico né na com aquela aquela situação que perpassa muito mais que a doença né que é a questão de vulnerabilidade e a e a questão que a gente tem que utilizar de muitas outras redes de atenção sou eu que vou fazer isso assim como cada agente de saúde deve obviamente encontrar se encontrar nesse espaço de também passear por todos os 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 passos desse protocolo né então é uma doença que ela vai muito além do que é puramente o diagnóstico né ela perpassa por fatores biológicos então tem pacientes que a gente sabe que vão ter falência assim ao tratamento aliados a muitas outras coisas como doenças crônicas né como outras doenças associadas e que a gente precisa dar importância a esses outros fatores também né uma imunidade mais fragilizada fragilizada pelo uso da droga né uma imunidade mais fragilizada por uma doença é associada com o que é tão comum o HIV né a gente tem os fatores sociais que são imensos né a fome né que tá voltando aí contudo voltando que nunca saiu mas muito mais forte hoje no governo atual a gente tem é é é a situação de vulnerabilidade desse paciente a gente muitas vezes a gente perder ele né de vista a gente ter a inacessibilidade tá muito baixo tá tá baixo deixa eu aumentar aqui mais deixa eu ver se ficou melhor agora é a gente tem a inacessibilidade de vários outros serviços de saúde que são primordiais para que esse paciente ele dê continuidade ao tratamento né uma rede de apoio que de fato a gente a gente necessita a gente tem muito junto equipes como a equipe NASF como a equipe do CRAIS as ONGs que nos ajudam mas a gente ainda tem muito a perda desse paciente e não ter acesso aos tratamentos as redes de assistências que não são necessárias como por exemplo as quem não teve né como agente de saúde não tem pacientes que são usuários de drogas e que até se disponibilizam a fazer o tratamento para sair da droga né que tem famílias ceifadas por isso e se identificam em querer melhorar e recuperar a dignidade e a qualidade de vida e não conseguem por quê? porque a gente não tem uma rede de apoio que de fato a gente consiga dar continuidade a esse tratamento então quando eu deixa eu passar aqui quando a gente fala do agente comunitário de saúde a gente fala que esse vínculo ele está construído dentro da comunidade não existe outro membro da equipe de saúde da família da estratégia de saúde da família ou seja a equipe de agentes comunitários de saúde que é o Pax que ainda existem muitas equipes de Pax que não não tenha esse vínculo construído né são pessoas que moram dentro da comunidade e que obviamente sabe o que é criar um vínculo e de que forma inclusive lidar com aquele paciente muito mais do que a gente então se colocar nesse espaço entender a importância né Verônica vai falar mais na frente que de fato a gente precisa entender a importância que a gente tem em cada espaço que a gente tem construído junto ao saúde da família e ao programa de agentes comunitários de saúde então vínculo é também é envolver o envolvimento da afetividade da ajuda do respeito é que o que estimula a autonomia desse usuário é o que faz com que ele consiga caminhar só né eu digo só com a gente do lado né mas consiga gerenciar o seu próprio tratamento consiga acompanhar esse tratamento e principalmente principalmente dar aquela devolutiva e objetivo que a gente quer que a cura para a tuberculose obviamente tudo isso vai esse vínculo ele perpassa de uma negociação muito forte que não é apenas a de entregar a medicação que não é apenas a de encontrar o diagnóstico né em tempo hábil não é de apenas é mostrar que a gente tem todos esses recursos né é que o governo oferece que as prefeituras os municípios oferecem ele vai muito além disso ele vai dessa construção desse vínculo e principalmente da gente dar continuidade a esse acompanhamento eu 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 costumo assim dizer que a gente não tem nesse passo a passo que Jaqueline já falou eu não vou ser né repetitiva é que a gente tem o agente comunitário de saúde em todos esses momentos a gente tem o agente comunitário de saúde na busca ativa desses casos né então quando a gente vai fazer uma ação por exemplo de busca ativa de cartão de vacina a gente não tá fazendo só busca ativa de cartão de vacina a gente tá fazendo a busca ativa de sintomático respiratório a gente tá fazendo busca ativa de situações de vulnerabilidade a gente tá fazendo outras buscas buscativas que não necessariamente aquela que pode estar aparecendo que é o objetivo daquela ação então por isso a gente quando pensa em busca de casos a gente pensa no agente comunitário de saúde quando a gente pensa no diagnóstico e em toda em todo estigma que traz o diagnóstico a gente pensa também no agente comunitário de saúde porque muitas vezes a gente sabe de tudo a gente sabe como tratar a gente sabe identificar o caso a gente sabe fazer o TDO certinho a gente sabe orientar o paciente como é o passo a passo desse tratamento mas a gente não consegue mostrar pra ele através desse vínculo que o sigilo é aquela informação que o sigilo é o diagnóstico que aquilo dali não vai sair daquele acompanhamento que a gente está fazendo e muitas vezes eles escondem a doença e muitas vezes eles dizem que não estão fazendo tratamento escondem o tratamento ou até depois do TDO naquele momento que eu sempre digo que o TDO ele não é de 30 dias ele é de muito mais porque é de acordo com o que o agente comunitário identifica como sendo o tempo do TDO porque quando a gente cumpre o protocolo de 30 dias a gente deixa pra lá ó fez 30 dias então está tudo certo não preciso mais fazer para além disso e na verdade não é bem isso muitas vezes o TDO da gente dura 100 meses pela garantia de que de fato ele está fazendo esse acompanhamento então o agente de saúde está também no diagnóstico quando ele firma um compromisso ali de que existe sim aquele diagnóstico que se entende que por várias vezes aquele diagnóstico puxa outros diagnósticos em conjunto mas que ele está resguardado ao sigilo e obviamente a gente vai fazer a busca ativa dos contatos familiares ou um pouco fora do domicílio mas resguardado para aquela comunidade ou para além daquela comunidade o sigilo a informação e que esse diagnóstico é dele não é nosso e não nos cabe sair divulgando e causando ainda mais estigma à doença o tratamento obviamente o agente de saúde está dentro assim como todos nós da equipe mas principalmente no sentido do monitoramento que é através do TDO que eu digo que ele é muito para além do que é um tratamento diretamente observado quando a gente pensa em TDO a gente pensa no estreitamento de vínculos que a gente não criou ainda a gente pensa em começar a ter um olhar diferenciado àquela família que por vezes a gente não tinha então a gente adentra mais ainda a casa daquele usuário então a gente muitas vezes a gente identifica aquilo que pode ser uma provável falha ao tratamento mais na frente que não necessariamente vai acontecer nos 30 primeiros dias que é quando aquele usuário está querendo melhorar está querendo parar de tossir que incomoda tanto está querendo ganhar peso porque não está se sentindo bem e está emagrecendo então é para além disso quando a gente fala do acompanhamento desse agente de saúde a gente fala dessa orientação mas de uma orientação para além do que é puramente a orientação do tratamento e do que é a doença a orientação vai para além desse usuário ele vai para o paciente ele vai para a família ele vai ao encontro da realidade social então obviamente a mesma orientação que eu vou dar para uma pessoa não vai ser para a outra a gente vai identificar formas de como fazer essa orientação para que essa informação ela chegue de uma forma real e que essa informação seja acreditada por ele a gente vai fazer busca de redes de apoio então por isso que eu digo a tuberculose ela nunca vem só sempre vem associada alguma outra coisa que você vai precisar articular seja com assistente social do NASF seja com o CRAS seja com o CAPS seja com outras redes de apoio que não estão nas redes de referência do município ou do estado mas que seja uma ONG e que a gente saiba que a gente vai ter essa linha de acompanhamento junto com a gente então o tratamento diretamente observado que eu vou falar num slide à parte é muito mais do que apenas a entrega de uma medicação assim como não é o trabalho do agente comunitário de saúde apenas a orientação a identificação do caso ou a busca ativa desses casos sabe é o agente comunitário de saúde que para além de que qualquer um outro da equipe está junto e sabendo inclusive prevendo o que possivelmente pode ser a falência ou abandono aquele tratamento e é ele que vai identificando isso vai sinalizando para a gente e a gente vai fazendo outras abordagens para que isso não aconteça matriciar através do agente de saúde o agente de saúde matriciando a gente dizendo olha desse jeito a gente não vai conseguir não é apenas entregando a medicação não é apenas pesando mensalmente não é o paciente e indo lá não é apenas identificando o caso que a gente vai ter sucesso nesse tratamento não as falhas podem acontecer nesses pontos aqui e a gente prevendo isso a gente conseguir fazer com que isso não aconteça e aí é esse agente de saúde que vai matriciar vai ensinar para a gente o que é que deve ser feito e a busca ativa desses casos que é super importante para a gente entender que a busca ativa embora seja muitas vezes direcionado a um único membro da categoria como por exemplo o agente de saúde porque é quem está ali na comunidade não é dele exclusivamente é dele e de quem mais tiver vínculo junto a esse usuário então não é porque o agente de saúde está lá na comunidade que eu vou dizer que é ele que vai fazer esse acompanhamento ou essa busca ativa ou é ele que vai entregar o tratamento diretamente observado então para mim enquanto enfermeira de saúde da família e tenho certeza que para muitos que estão aqui muitas colegas que estão aqui muitos agentes de saúde e muitos membros dessa atenção primária é que o tratamento diretamente observado ele vai muito além de observar o ingesto de uma medicação porque quando a gente chega na casa do usuário a gente visualiza muito mais do que apenas entregar esse comprimido e observar se ele está tomando né é o fortalecimento de um vínculo que muitas vezes não está construído ainda né é o redirecionamento de ações então eu chego eu observo que eu estou entregando essa medicação e que esse usuário ele não vai fazer uso no término desse tratamento diretamente observado ele só está tomando aquela medicação porque eu estou ali de fato então eu prolongo esse tratamento diretamente observado eu percebo que ele usa a droga a noite inteira e aí pela manhã ele não acorda para tomar a medicação então eu sei qual é o gatilho para não uso da medicação caso não apareça mais no tratamento diretamente observado então eu vou encontrando caminhos para mudar essa realidade que está se apresentando eu vou eu vou perceber que é um usuário que sabe que se tomar a medicação vai me dar mais fome né eu vou ficar com mais fome então por isso eu não vou tomar a medicação mais porque eu não tenho o que comer né e aí eu vou articular redes de apoio para que a gente e desmistificar isso da cabeça dele para que ele continue ingerindo essa medicação o tratamento diretamente observado é o que vai garantir adesão ao tratamento até o final e provavelmente a cura porque eu digo provavelmente porque se a gente fica que ele vai muito além daqueles 30 dias a gente possivelmente e que a gente vai ter que voltar ali outras tantas e tantas vezes a gente provavelmente vai sim ter o abandono quando a gente fala de tratamento diretamente observado a gente também fala do controle da disseminação da doença e principalmente de desmistificar na cabeça daquele usuário que aquela doença ela não é uma doença de marginalização de afastamento de exclusão e é nesse momento que a gente mostra para ele a importância que ele tem não só para a gente enquanto equipe mas também para aquela família e que é por isso que a gente vai fazer a busca ativa dos casos e a gente vai fazer o controle dessa disseminação para o índice do tratamento diretamente observado é que no miudinho todos os dias e criando esse vínculo e fortalecendo o vínculo já construído que a gente vai conseguir realizar uma educação sempre individual e sempre dialogada sempre conseguir escutar o outro o paciente ou a família e fazer essa troca de informações porque às vezes a gente acha que a gente está por estar ali orientando a gente está passando tudo a gente está orientando a respeito de tudo e a gente fica como senhor do saber e aquele dali só para a escuta então a gente saber dialogar e escutar quais são os medos quais são as aflições em relação ao tratamento o que é que ele pensa em relação ao tratamento o que é que ele busca como rede de apoio e conseguir oferecer isso também para além do tratamento diretamente observado a gente faz na estratégia saúde da família muito mais do que como eu disse a vocês é cumprir protocolos sabe o Ministério da Saúde ele tem vários protocolos o Estado também e a gente segue-se eles mas a gente vai para além disso sabe porque a gente adentra essa realidade então quando a gente não consegue fazer um pré-natal no posto de saúde a gente faz no domicílio quando a gente não consegue que a criança chegue à unidade ou que os pais entendam a importância da vacinação a gente vai para a rua fazer a gente vai fazer busca ativa de um caso mas a gente vai procurar outros além dele então a gente no Saúde da Família por isso que a gente é tão importante e por isso que o agente comunitário é esse elo entre a equipe Saúde da Família que está lá na unidade e a comunidade é porque o nosso objetivo é acompanhar pessoas ao longo do seu ciclo de vida e às vezes essa tuberculose ela está desde a criança até o idoso e cada um vai ter uma particularidade e não é sempre só apenas seguindo o protocolo que a gente vai conseguir atingir e fazer com que esse protocolo ele seja cumprido e por que essa atenção básica é tão essencial exatamente porque o que eu falei até agora é porque a gente vai para além do que se pensa o Saúde da Família a gente vai para além do que se pensa o agente comunitário de saúde a gente vai para muito além do que se pensa a doença a gente vai para dentro das casas a gente vai para dentro da comunidade e a gente vive essa realidade entendendo que esse território que a gente vive é vivo e todos os dias ele muda um dia aquela família está de um jeito outro dia ela está se apresentando de outra forma a dinâmica familiar muda o filho que antes não usava droga agora começou a usar os pais que não estavam brigados ou separados agora estão e essa dinâmica ela vai mudando e a gente vai se adequando a essa mudança entendendo que esse território ele é vivo e por isso a gente não pode seguir protocolos apenas o protocolo padrão a gente tem que sempre ir para frente disso e quem faz isso prioritariamente é o agente de saúde porque vive isso todos os dias dentro da comunidade a gente tem como desafios e Jaqueline já colocou pontuou alguns deles que é a questão da vulnerabilidade social econômica e cultural de achar inclusive religiosa ou que vai ser curado de outras formas que não o tratamento terapêutico e a gente tem que saber mudar isso tentar mudar essa vulnerabilidade social através dos programas que são instituídos ou de alguma outra rede de atenção que a gente se apresenta no município para a gente a gente entender que é um desafio o abandono do tratamento mas a gente tem que ir muito antes dele prever o que pode acontecer para que esse abandono ele chegue às vezes esse abandono ele está escancarado na frente da gente quando esse diagnóstico chega a gente já sabe esse paciente provavelmente vai abandonar mas a gente tem que elencar o que é que vai acontecer provavelmente para esse abandono que esse abandono venha a acontecer e a gente consegue e eu tenho várias várias e várias histórias e tenho certeza que Verônica tem e todo mundo que é da atenção primária que tem de pessoas que a gente estava claro escancarado no alto idócio brilhoso de que ia abandonar mas a gente foi lá e fez com que o negócio desse certo o estigma da doença o esconder a doença o dizer que não tem e esconder o comprimido e achar que está bom quando está engordando ou quando parou de tossir e esconder isso da comunidade e não querer que ninguém saiba isso faz com que também seja um desafio para a gente e tentar tirar isso e desmistificar isso criando vínculo e fortalecendo esses vínculos todos os dias é muito importante a duração do tratamento obviamente o tempo de seis meses é muito longo mas a gente por isso que eu digo que o tratamento diretamente observado ele não tem que ser de apenas 30 dias ele tem que ser o quanto o paciente o usuário a família mostrar que ele deve ser centralizar o tratamento e acompanhamento dentro da equipe apenas às vezes a gente precisa muito além disso a gente precisa que a família entre e nos ajude a gente precisa que outras redes de apoio nos ajudem assistente social psicóloga nutricionista do NASF o que quer que seja mas a gente precisa de apoio a gente não achar que a gente deve unicamente caminhar sozinho ter uma rede de referência sensível à realidade do usuário e não apenas que o usuário a gente só tem que entregar a medicação ou ter o diagnóstico em tempo hábil e visualizar o sujeito e suas necessidades como eu disse para além da doença e obviamente para além do tratamento e aí para finalizar eu disse que ia ser breve é que eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês dizer que eu tenho muito orgulho assim estou muito feliz de verdade de estar contribuindo na atenção primária e de quem eu estou junto hoje das minhas agentes de saúde de dizer que embora a gente tenha todos esses desafios a estratégia ensina a construir uma nova forma de fazer frente a todas essas adversidades foi assim e é assim ainda na pandemia do covid é assim durante todo esse tempo na tuberculose que a gente vive a tuberculose que ela mata tanta gente né mas com o coração da atenção primária que é o agente de saúde e eu não tenho nenhuma dúvida disso a gente sempre encontra o caminho então a gente sempre né enquanto equipe tem que dar a mão ao agente de comunidade de saúde para que a gente tenha o retorno e o objetivo e atinja o objetivo que a gente sempre quis que é obviamente a o melhor para o paciente seja a cura seja a mudança de vida né a melhor qualidade de vida e obviamente com esse retorno a gente continuar acreditando que é possível e que a gente faz uma atenção primária como ninguém e nenhuma outra equipe faz é isso respeito de saúde buscando ter uma comunidade onde a gente possa ter um pouquinho mais de saúde um pouquinho mais de dignidade e o assunto tuberculose ele é muito importante né nos dias de hoje por conta da de que não para nunca cessa na realidade eu acredito que meus colegas podem dizer né podem confirmar isso que todo ano temos casos de tuberculose todo ano nos deparamos com com pacientes né acometidos por esta doença e olha que eu estou falando daqueles né que tem uma vida regrada que moram dentro das suas casas com família e tudo mais é se a gente for levar em conta as pessoas com situação de rua as pessoas alcoólatras fumantes pessoas que se drogam pessoas com HIV pessoas com câncer né são é inúmero a quantidade de pessoas que são acometidas pela tuberculose mas eu estava vendo aqui né e alguns pontos que eu gostei muito a respeito do vínculo com a comunidade e aí a gente vai criando esse vínculo porque a gente comunitária de saúde ele visita mês a mês então todo mês ele está ali naquela casa né diferentemente dos nossos colegas que trabalham com endemias né que colocam o produto e vão só passam daqui a três meses porque aquele produto vai ter aquela durabilidade nós estamos ali todo mês e às vezes até toda semana porque um caso ou outro uma particularidade ou outra faz com que a gente tenha que visitar a mesma casa duas, três vezes no mês e aí a gente vai criando sim esse vínculo e é bom que se crie esse vínculo porque a gente começa a ter a confiabilidade daquela família para que quando acontece esse tipo de coisa a gente possa ter essa intimidade de falar bem mais né sobre a doença e os acometimentos dela né não só da tuberculose como de tantas outras doenças mas a tuberculose que é o assunto em questão é deixar claro e Ana Carolina agora falando do tempo de tratamento né e eu pego muito gancho de dizer assim gente seis meses é uma eternidade pra gente ficar ali tomando aquele remédio imagina se vocês param de tomar essa medicação se vocês abandonam o tratamento quando voltar vai ser um ano né a medicação vai ser mais forte a quantidade vai ser maior então assim aproveito esses ganchozinhos pra justamente fazer com que eles é continuem a medicação eles continuem o tratamento e sempre parabenizando eles mês a mês porque mais um mês se passou mais um mês foi vencido né é falando da daquela ficha né que a gente do TDO que a gente é preenchia ela o que que acontece eu tomei abuso daquela ficha vou ser bem sincera mas aí o porquê isso acontecia porque a maioria dos meus pacientes saiam muito cedo pra trabalhar né eles já já tinham atingido um mês de medicação e aí voltaram a sua vida natural os seus trabalhos e saiam muito cedo e não dava pra eu pegar eles em casa então a hora que eles voltavam era muito tarde aí eu estava fazendo uma outra atividade na igreja na escola e acabava que não dava pra fazer esse acompanhamento nem diário nem três vezes por semana então o que que a gente começou a fazer mensagem de celular mensagem pelo whatsapp e como a minha comunidade toda eu tenho um whatsapp pra conversar com eles comecei com essa brincadeira do o dia o tratamento hoje tá pago e aí eles me mandavam Verônica olha o tratamento tá pago né porque naquele dia já tinham tomado a medicação e sempre que eu ia na casa né e falava com outra pessoa eu pedia pra dar uma olhadinha na cartela pra ver se realmente batia né com os dias de que eles vinham tomando ao longo desses 30 anos eu acredito eu perdi as contas de quantos casos de tuberculose eu acompanhei de tuberculose extrapulmonar apenas um em todos esses 30 anos o restante foi todas pulmonares e assim é fico feliz porque todos eles se salvaram todos eles terminaram o tratamento nenhum teve acometimentos de morte por conta da tuberculose né sempre ali em cima sendo chata quando eu faço o cadastro já digo olha só a gente saiu de chata viu porque eu pego no pé eu pego no pé da mãe pra ver a questão do cartão de vacina e como eu tava falando aqui com as colegas terminou pré-natal vai parir já olha presta atenção olha a BCG tem que tomar a BCG né e tem aqueles casos que a BCG não pegou e a mãe acaba que esquece né porque o tempo pra retomar é grande e aí a gente tem que eu sempre anoto no meu caderninho esse bebê tomou a vacina mas ela não estourou e aí ficar de olho pra que ele volte e faça essa vacina novamente né no tempo adequado pra que essa pessoa possa não ter problemas respiratórios e tantos outros que a BCG ela ela ajuda a salvar eu tenho uma gratidão imensa 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 e eu acredito que alguns dos meus colegas né alguns não a maioria deles né por ter uma equipe coesa é muito bom gente muito bom quando a gente pode contar com a enfermeira quando a gente pode contar com a técnica quando a gente pode contar com o médico quando a gente pode contar com a nossa equipe e aí pra minha alegria maior vem o NASF que eu sempre digo né pras meninas do NASF que eu sou um calo no pé delas porque eu fico lá pedindo 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 mas assim tem me ajudado muito né desde que da criação do NASF que foi implementado aqui em nosso município eu só tenho a agradecer porque sempre que eu preciso seja pra os casos de tuberculose seja pra qualquer outro caso né eu posso ter esse acesso e é muito bom isso você chega na casa do paciente você já dá de cara com o paciente tossindo com o paciente emagrecendo com o paciente tendo febre você passa a mão no telefone liga pra enfermeira e diz pra ela o que tá acontecendo já da casa do paciente ela já vai ali providenciando é muito bom é muito bom porque a gente pode correr né com esse tratamento pra fazer o mais rápido possível e ali mesmo você já vai orientando né com muito carinho é claro porque é um assunto é difícil porque eles como como a Ana Carolina falou eles escondem escondem mesmo né que estão um problema se eles foram em outra imunidade se eles fizeram o exame em outro lugar e foi detectado muitas vezes escondem por preconceito e uma coisa que eu sinto muita falta hoje depois da pandemia é a questão de não poder palestrar a gente sempre tinha as atividades coletivas na nossa unidade e toda semana a gente tava ali dando palestras e sempre sempre tocando no assunto tuberculose ranceníase pressão alta diabetes porque tudo querendo ou não está muito interligado né um paciente que tem diabetes ele tem uma facilidade maior de ter tuberculose um paciente que é alcoólatra ele tem facilidade de ter tuberculose né e tantos outros eu acompanho hoje na minha na minha comunidade eu tenho dois pacientes com câncer eu tenho paciente com HIV eu tenho pacientes que são utilistas eu tenho pacientes fumantes muitos fumantes e que tem uma resistência enorme de deixar o tabaco outros pacientes também que fazem uso de droga e você tem certeza daquilo e fica meio complicado de você abordar o assunto mas diante desse vínculo que a gente vem criando né mensalmente nesses lares a gente vai conseguindo sim ter esse acesso a conversar de tudo com eles e mostrar para eles as consequências né pegou infelizmente então vamos tratar né o nosso trabalho de agente de saúde eu sempre entendi o nosso trabalho como preventivo né evitar que o paciente venha adoecer mas infelizmente acontece né e aí a gente tem que lançar a mão do tratamento sim e buscar estar ali ao lado deles né agora claro também se resguardando e eu não gosto muito da máscara vou ser sincera mas ela veio num momento bem oportuno porque Paulista hoje se encontra com muitos casos de tuberculose e eu já vi colegas muitas colegas minhas agentes de saúde serem contaminadas né terem tuberculose justamente porque não sabia que o paciente tinha foi num momento em que não havia máscara então ela conversou com o paciente o paciente negou e ela acabou pegando porque ela sempre estava ali próximo daquele paciente o paciente abraçava o paciente falava muito perto e ela acabou pegando e aí a máscara ela vem também para reduzir essa esse contato você conversa com o paciente e se o paciente tiver né você de certa forma você está protegido o Verônica fala a gente até espera muito a torcida da gente é que a máscara seja o legado positivo da Covid né que a partir da Covid a gente não tenha mais preconceito em oferecer máscara para quem está com sintoma respiratório que é o certo ainda que não seja tuberculose se eu estou com sintoma respiratório se você pensar direitinho seja lá o que for porque nem gripe faz sentido a gente repassar para ninguém então se eu estou com sintoma respiratório a máscara é uma barreira importante a gente aprendeu isso né se você está com máscara você não vai passar gripe para ninguém você não vai passar Covid e nem tuberculose então a gente espera muito tosse muito acho que vocês também a gente já podem trabalhar nessa lógica né de acabar com essa história de ter preconceito contra a máscara né para a máscara para paciente com tuberculose é mil se tiver com sintoma de tuberculose se usar a máscara não vai transmitir para ninguém né não vai melhorar da doença mas não vai conseguir transmitir para ninguém o que já ajuda demais né essa coisa que você estava falando também do alcoolista do usuário de droga porque eu acho que mais uma vez o ACS também assim como o médico o enfermeiro mas o ACS é quem mais consegue visualizar essa situação você está estimulando aquele paciente que é usuário de droga que é alcoolista né né Carol que mesmo ele sendo alcoolista mesmo ele sendo usuário de droga ainda assim é importante que ele faça o tratamento a gente sempre diz até com álcool obviamente você você não vai tentar negociar você está se tratando não pode beber a lógica não pode ser essa porque ele não vai deixar de beber se ele é alcoolista ou usuário de droga a preferência dele até pela necessidade dele vai ser sempre o álcool a droga mas você pelo menos tentar fazer ali uma negociação para estimular ele a se tratar nem que seja paralelo o ideal seria que ele não se drogasse que ele não fumasse que ele não bebesse mas a gente sabe que isso é o ideal mas a gente tem que lidar com o possível entre ele tomar o tratamento e continuar bebendo é melhor ele não não conseguir se tratar e preferir a bebida é melhor que ele tome o tratamento e continue bebendo né é melhor que ele tome o tratamento e continue se drogando né eu acho que os vícios não podem ser moeda de troca acho que Carol pode falar um pouco sobre isso também mas assim você eu acho que a gente também pode dar uma reforçada muito boa nessa situação isso não sei o que vocês acham sobre isso desde o começo a gente aprendeu isso né que se é dele não tomar medicação por conta da bebida que ele faça os dois né e aí a gente vai convencendo que a bebida pode ficar para mais tarde mas a medicação ela vem em primeiro lugar é o pai nosso de todo dia para que eles possam né não deixar de fazer o tratamento e aí a gente lança a mão do amor que eles têm para com a família para que eles não venham passar para a família porque tem uma mãezinha que pode ficar doente e via óbito porque tem um filho e aí eles né a gente consegue sensibilizar porque o trabalho do agente de saúde na realidade é sensibilização né quando a gente chega a gente consegue ali sensibilizá-los ao ponto de eles manterem o tratamento né e aí a gente evitar como a Ana Carolina falou de uma incidência maior da doença no município no bairro na comunidade né para que a gente possa ver se a gente acaba com isso é difícil porque pelos números que Jaqueline colocou eu fiquei abismada né 3% as Américas e no entanto tem um número tão grande eu fiquei pensando no pessoal que tem 55% é toda aquela área ali é incrível porque tem uma América que é passada amiga da a gente que ela sempre diz não não conseguiu o negócio seguinte toma a cachaça mas toma isso é um exagero é uma brincadeira mas toma com a cachaça só não pode é deixar de tomar né porque obviamente a gente e o papel obviamente do enfermeiro e do médico mas se naquele momento não tiver o acesso direto à enfermeira ao médico o ACS pode fazer esse papel bora negociar tomar medicação deixa para beber daqui a duas três horas será que você não aguenta não consegue fazer esse esforço a gente ajuda né tem essa questão da lei que já que falou essa lei de janeiro que é uma lei que a gente precisa saber que ela existe né todo paciente de tuberculose para ser como para se fazer o exame de contato para se chegar na família para se fazer o TDO ele agora tem que assinar um termo de consentimento livre esclarecido não dá para a gente fingir que essa lei existe não existe ela existe ela tem que ser ampliamente divulgada vocês tem que saber que ele tem que autorizar é bom autorizar por inscrito na hora da notificação na hora em que ele é notificado lá na unidade de saúde botar para preencher para que vocês possam fazer o TDO mas assim essa lei ela não pode ser um impeditivo a gente não pode dizer essa lei para nem ir atrás para tentar para tentar fazer com que aquele paciente assine o termo autorizando a se fazer o TDO a se fazer a busca ativa dos contatos e tudo porque assim o que a gente espera sabe que não é o momento porque não se trabalha preconceito botando o problema debaixo do tapete pelo contrário a gente sabe que tuberculose é uma doença de quem respira ninguém tem culpa de ter pego tuberculose é uma coisa que tem que bater muito tem show preconceito contra pacientes com tuberculose aquela pessoa está ali porque ela está com alguma vulnerabilidade está com a imunidade baixa por isso é igual a doença muitos de nós a gente tem o bacilo porque com ele a vida toda e não desenvolve a doença então tem que ver isso mas só se lembrar para vocês não botem por favor a fala da gente que a gente queria trazer muito e a fala de Verônica de Carol de Jaque é a palavra acolhimento não deixe aquele paciente chegar ao óbito porque uma lei criada não sei onde que é lei a gente tem que cumprir disse que aquele que não pode examinar o contato e aí eu vou cruzar os braços não gente o papel da gente quanto profissional de saúde é tentar convencer aquele paciente que é super importante ele assinar aquele termo eu acho que não dá o que se recusar terminantemente paciência a gente é obrigado a cumprir a lei lei é lei é cumpra-se você não vai ser processado por conta disso mas eu acho que é nosso papel e a gente tem que ter muito cuidado nesse momento é o nosso papel é não cruzar os braços diante da lei porque a gente que conhece os pacientes eu acho que Verônica mais do que eu pode dar esse depoimento mais do que eu e Jaque Verônica e Carol que a maioria dos pacientes com certeza assina se procurar se pedir se acolher se conversar se explicar a maioria absoluta assina vai ter apenas uma pequena parcela que vai dizer não tudo vai depender de como a gente trabalha talvez até nenhum no território dependendo de como a gente acolha eu queria ouvir vocês sobre isso Carol é veja o que Verônica está colocando é uma coisa assim que na verdade é o nosso cotidiano né Cândida a gente vê isso o tempo todo né e a importância do agente de saúde é exatamente essa é de encontrar a forma de fazer com que ele faça o tratamento adequado né e muitas vezes isso ele não vai aparecer como manda o figurino como manda o protocolo né aí a gente não tem também se sentir frustrado com isso não né é porque a gente não está aqui para pintar para ninguém que a coisa é uma receita de bolo né que se a gente errar o bolo não vai sair legal mas ele vai sair né então o que eu gosto sempre de colocar é que assim o protocolo a gente segue né a gente está ali para seguir os seis meses de tratamento para fazer o TDO por mais tempo que seja necessário tem pacientes que vão precisar daquele primeiro mês depois eles se autorresponsabilizam pelo seu próprio tratamento e a gente só vai monitorando a cada vez que a gente vai monitorar com o escarro com o peso mensalmente isso é maravilhoso mas o que se apresenta de fato na tuberculose não é isso o que se apresenta na tuberculose é exatamente o que Verônica está sempre citando aqui está sempre colocando a experiência dela que são as dificuldades né e aí é nas dificuldades que a gente vai encontrar as brechas os caminhos que a gente vai tentar construir junto com o paciente se ele for alcoolista de que forma a gente vai fazer ele ingerir mesmo utilizando do álcool se ele passar a noite como eu citei à noite usando droga né compartilhando o cachimbo e enfim a gente vê a abordagem entrando na realidade dele de que de fato aquele aqueles são também contactantes dele a gente tem que ir e saber como é que a gente entra nesse espaço né com segurança como é que a gente entra como é que a gente vai fazer em relação a quem está tomando a medicação fora do horário que seria o preconizado pelo protocolo né mas de que forma a gente vai fazer ele ingerir então a importância do agente de saúde e obviamente do restante da equipe é identificar esses caminhos e construir junto com o paciente né o tratamento da tuberculose de tanto tempo que é que é seis meses né às vezes mais que isso é de construção né ele não pode ser engessado né a gente não pode ter um tratamento engessado um cumprimento de protocolo ah me frustrei porque ele não está tomando na hora certa ou porque ele hoje não quis tomar porque usou álcool o dia todo não a gente tem que construir de que forma a gente vai fazer para que isso dê certo né e obviamente é por isso a importância né e é por isso que o agente de saúde é a chave para o sucesso desse tratamento não só desse né como tantos outros na atenção primária quantas vezes a gente não fez o paciente aderir ao tratamento único e exclusivamente porque ele olha para a gente e faz assim eu só vou tomar porque você está dizendo porque eu mesmo não estou sentindo nada os ILTBs né que diz assim eu vou tomar isso não estou sentindo nada eu não tenho nem a doença né e ele olha para a gente e faz assim não mas eu vou tomar porque você está dizendo eu acredito em você isso é vínculo quando ele diz que acredito em você é porque ele tem vínculo então é isso a gente tem que dar as mãos né e construir o caminho certo para que a gente consiga no objetivo o objetivo final que muitas vezes o objetivo final não se encerra com o o BK negativo no sexto mês não né o BK de alta não a gente só encerra o aquele acompanhamento quando a gente de fato garante que para além do tratamento a gente conseguiu construir mais coisas né que perpassa vulnerabilidade que perpassa a condição social senão daqui a um mês dois meses o paciente está de volta com a gente com tuberculose de novo né e aí é isso a gente tem que ir para além do protocolo e como o Cândido citou né o exemplo de tomar com a bebida é porque eu comi o construído para aquele momento foi aquele mas depois me senti melhor estou estou legal estou engordando estou achando que estou melhor parei de tossir consigo dormir porque parei de tossir né então vamos pronto a partir daqui vamos ver se a gente constrói outro caminho né vamos ver se a gente consegue aderir a um outro tratamento né a gente vai junto a gente vai saber que vai ter percalços nesse caminho e que a gente muitas vezes não vai conseguir evoluir de primeira mas a gente vai tentar junto né é se mostrar parceiro né que o agente de saúde faz isso melhor que qualquer um da gente aqui e até e até e até acessar outros passeios né assim na comunidade quem quem é o vínculo de amor com quem aquele paciente tem vínculo de amor né será que aquele vínculo de amor que ele tem na comunidade não é a chave para que ele faça adesão ao tratamento né eu acho que é sempre pensar que você tem que fazer alguma coisa para aquela vida não ser perdida porque uma coisa é fato se ele não se tratar ele vai morrer com ou por tuberculose isso é fato então assim é sempre aquela coisa do papel da gente para salvar aquela vida a gente sabe que não é fácil é muito bonitinho a gente está falando aqui enquanto coordenação não sei o que de longe né como a gente falou aula de Jaque mostrando os protocolos que a gente tem que mostrar porque é o que está posto é o que se orienta é o modelo que se orienta mas como vocês falaram como o Verônica falou é na ponta é bem diferente tem até umas perguntas depois aqui eu queria depois passar para a Verônica e para a Jaque rapidamente para a gente e para as perguntas a gente sabe que é diferente mas eu acho que é um ser humano e o nosso papel enquanto saúde é tentar ajudar para aquele ser humano minimamente e se cuide daquela doença a gente sabe que é difícil que às vezes a pessoa não tem comida não tem amor que importância tem eu tomar aquela medicação se ninguém me ama ninguém me quer se nem comida eu tenho é importante para mim me medicar mas às vezes eu acho muita fala de Carol de Verônica eu já vi muito nessas conversas com a ACS e tudo nas experiências dos ACS e já vi muito a gente até visitando os pacientes e o paciente e dizer eu só tomei porque o agente comunitário da saúde vem aqui todo dia eu tomei por ele não foi por mim cria um vínculo de amor é isso gente eu acho que é para isso que a gente está aqui na verdade o nosso papel principal é esse é melhorar a saúde da população e buscar apoio com assistência social com igreja como for possível acho que assim a gente só não pode perder aquela vida eu acho que se trata mais do que a gente está falando aqui de uma doença se trata sobre humanidade sobre acolhimento sobre o nosso lado humano e percebendo a fragilidade do outro porque para ele também por mais drogado ou alcoolista qualquer coisa que ele seja para ele a doença é um sofrimento não há dúvida de que é todas essas doenças juntas a tuberculose é um sofrimento alcoolista o alcoolismo é outro a droga é outro então ele também vive em situação de sofrimento aí só para ouvir vocês rapidinho para a gente para as perguntas Verônica depois entendendo que a gente vive agora num momento da depressão a depressão ansiedade e tudo isso junto complica ainda mais o tratamento de um paciente com tuberculose porque como você falou Cândida para que eu vou tomar um remédio se eu já quero morrer para que eu vou tomar um remédio se ninguém me ama se eu me sinto excluído e também muito difícil para o paciente que tem a sua liberdade cesseada está lá preso e aí ele não vê motivo para tomar medicação e eu já tive essa experiência de ter um paciente que estava encarcerado e ele estava com tuberculose e através da mãe dele eu consegui que ela fosse lá todas as vezes na visita e o convencesse e como ele já me conhecia antes de ser preso eu sempre mandava mensagens para ele através da mãe e graças a Deus ele conseguiu fazer o tratamento lá mesmo na cadeia onde ele estava encarcerado e ficou bom e já se libertou e já está com sua família e agora tem motivos enormes que a esposa a filhinha para se Deus o livre vir a ter qualquer problema não deixar de fazer um tratamento agora a gente falou muito sobre a questão de aglomeração porque querendo ou não é ali que você pode também pegar e passar para as pessoas e infelizmente a gente sabe que a maioria da população usa o coletivo e dentro do coletivo os coletivos a gente vê aí nas reportagens saindo lotadíssimos e as pessoas ali por horas dentro de um ônibus falando conversando e lá vai saliva para cima saliva para baixo e a gente tem que ter esse cuidado de estar orientando cada vez mais os nossos pacientes a estarem usando a máscara só mais um ponto sim a menina falou aqui que a gente era um pouco psicóloga e é utilizando desse um pouco psicóloga um pouco assistente social que a gente vai ali sensibilizando essas pessoas para que façam o tratamento até o final ou que pelo menos se ainda não foram acometidos que tenham esse cuidado com o dia a dia que é quase que impossível a gente precisa respirar como o Cândida falou mas que a gente tem esse cuidado imenso de não se contaminar é isso já aqui gente desculpa eu estou aqui para poder ouvir porque o som daqui não sai estou aqui em dois lugares aí cada vez que abro o microfone da microfone e aqui no outro já que não estou te ouvindo está ouvindo agora? eu acho que a fala de Ana e Verônica foi muito importante elas enfatizaram bastante a informação do acolhimento o quanto se reflete a adesão do tratamento do paciente eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês vendo esse compartilhamento de experiências que vocês colocaram aqui no chat também Verônica doce muito da experiência dela Carol e dizer que não é fácil a gente entende aqui enquanto programa enquanto indicador que a gente acompanha a monitora a gente sabe que pelos indicadores da situação da tuberculose é muito crítica e acompanhar na ponto dia a dia com esses pacientes também deve ser uma tarefa difícil mas vocês representam uma parte desses profissionais que desempreguem um papel muito importante a formação do vínculo desse paciente com a unidade e muitas vezes vocês aqui apresentam para esse usuário a porta de entrada para o serviço de saúde e eu só queria realmente a apresentação foi um pouco longa o programa é denso mas eu realmente só queria agradecer a participação de vocês aqui hoje gente olha algumas perguntas Camila perguntou aqui existe alguma estratégia de cativar o usuário para estimular ele a não abandonar o tratamento acolhimento não é isso Carol a estratégia e eu acho que é personalizada eu acho que essa estratégia é uma estratégia personalizada não vai funcionar da mesma forma para todos os pacientes eu acho que é uma coisa meio que você vai ter que ir vendo como é que você conquista eu acho que essa resposta é tão difícil porque não tem receita de bolo não tem acho que não faz desigual para todo mundo mas eu acho que o primordial é a gente adentrar a família adentrar o domicílio entender a dinâmica familiar entender quais são as dificuldades prever o que é que pode dar errado talvez nada daquilo que você está prevendo vá acontecer mas você já ter isso em mente você vai já no caminho inclusive fazendo com que aquilo seja acionado antes de acontecer a gente a gente consegue prevendo situações eu tenho casos assim na comunidade inclusive atuais que estão em tratamento super complicados que de uso área de droga e a gente já vai prevendo o que é que vai acontecer e a recontaminação o que é que a gente pode fazer para que ela não aconteça sabe então receita de bolo não tem mas eu tenho certeza que quem adentra a casa quem entende a dinâmica quem encontra as vulnerabilidades e quem prevê o que é que pode acontecer de errado e tenta ir modificando essa realidade com o que tem em mãos e obviamente buscando rede de apoio consegue com certeza atingir o objetivo o Ana quem dá receita de bolo é a Jaqueline ela deu a receita a gente vai colocando nosso nosso ponto nosso dando a mão botando isso é Laís fez duas perguntas quando o usuário mistura bebida alcoólica com a medicação com a faz efeito faz sim Laís não obviamente que o paciente que não ingere bebida alcoólica o resultado dele é muito mais rápido do que quem ingere bebida alcoólica mas todos os estudos mostram que como a gente falou é melhor obviamente em último caso sendo bem bem além da medida é melhor ele tomar com o álcool do que ele não tomar medicação sempre sempre a melhor estratégia em qualquer situação é arranjar uma forma dele tomar medicação lembrando que a medicação ela deve ser dada em jejum certo de preferência em jejum mas se a pessoa não consegue tomar em jejum se alimenta e toma porque como a gente a gente a literatura diz isso em jejum mas o paciente não aguenta ele vomita ele tem reação então se alimenta passa umas duas horas ali e toma a medicação todos os comprimidos devem ser tomados de uma única vez óbvio você pode tomar um depois outro mas sempre no mesmo horário você não pode tomar um comprimido de manhã de tarde ou de noite nem achar que está tendo muita reação e reduzir por conta a própria dose você só está fazendo com que as bactérias ficam mais resistentes do seu organismo e não respondam bem ao tratamento você só está alongando o seu sofrimento se ficar fracionando medicação ou tomar dose inferior à necessidade do seu peso aí aqui outra pergunta ela também fez ao termo de seis meses o tratamento o paciente volta a tossir muito e é alcoólatra o que fazer se ele volta a tossir tem que pesquisar de novo encaminhar para o médico para o médico solicitar novos exames bacilos onde tiver teste rápido teste rápido cultura teste de sensibilidade e ver se é tuberculose às vezes o paciente fica curado mas ele fica sequelado às vezes ele fica com déficit e tem perdas que às vezes ele perde para o resto da vida tem sequela inclusive perda de pulmão e tudo de parte do pulmão que ele não recupera mais então assim tem que voltar a fazer todos os exames para ver se ele tem uma tuberculose resistente por isso que ele voltou a tossir se não é tuberculose se ele tem alguma outra coisa tem que pesquisar é pesquisa certo aí outra é tudo é porque na teoria tudo é tão perfeito mas na prática é tudo tão diferente pois é infelizmente como a gente falou já que deu a receita de bolo mas como a Verônica falou também e Carol assim a gente vai ter que ir lidando com o que tem e tendo a melhor estratégia para aquele paciente como a gente já falou tem um protocolo todo mas cada paciente é um caso você vai usar estratégia diferente para pacientes diferentes o princípio da equidade do SUS vai tratar de acordo com a necessidade de cada um essa foi a Sônia que perguntou isso Grisélia perguntou caso o paciente seja criança a medicação é a mesma e o tempo de tratamento é o mesmo eu acho que você talvez tenha perdido mas já que mostrou que tem tem comprimidos se for criança com menos de 25 quilos tem um tratamento específico para ele que é com dose fixa combinada 3 em 1 e 2 em 1 igual ao adulto se ele tem 25 quilos se ele tiver mais de 25 quilos aí é droga a droga está tudo lá no manual é uma coisa que dentro da unidade de saúde o enfermeiro e o médico pode dar essa coisa para você não é o que você quer falar? Adriana deixa eu só perguntar aqui a Adriana é só a questão de quando você estava falando da realidade e expectativa eu tive uma paciente que ela não gostava do sabor do comprimido e ela dizia que era horrível e quando ela tomava o primeiro comprimido parecia que era um tijolo batendo no estômago e aí eu falei para ela para ela comer uma fruta uma banana alguma coisa antes e depois tomar os quatro comprimidos foi tira e queda ficou de boa então é esse jeitinho que a gente vai encontrando para poder fazer com que a pessoa não abandone a medicação e também a gente vê que não é um fato que vá transtornar aquele tratamento Jutiara perguntou como você me orienta a encontrar esses casos com rapidez na comunidade Carol veja com rapidez eu acho que a gente tem que ter um agente de saúde atuante e que esteja inserido e frequentando aquela comunidade continuamente mas para além disso a gente tem algumas outras estratégias no saúde da família que é o buscativo de casos então a gente sempre faz ações periódicas de buscativa de casos de sintomáticos respiratórios mais de três semanas de tosse a gente vai atrás fora isso a gente não faz ações pontuais então se eu estou fazendo uma buscativa de vacina aí eu vou inserir a buscativa de sintomáticos respiratórios se eu faço junto com os asaces a busca busca de foco de dengue né nesse chove para de recife chove para a gente sempre está fazendo buscativa de de foco de dengue né de água parada então a gente sempre leva a e faz é o olhar ampliado a gente tem que ter esse olhar ampliado não achar que a gente só deve encontrar esses casos quando eles nos procuram né e saber que a atenção primária né que todos sabem obviamente mas é a porta de entrada e esse esses casos eles têm que vim da atenção primária eles não podem enxergar em um dos de outras de outra da média da alta complexidade porque sinaliza que a gente não teve esse olhar de uma forma ampliada né então o ideal é que a gente encontre de uma forma precoce nesse momento em que a gente está inserido na comunidade e quem está inserido o agente comunitário a equipe vai encontrar e fazer essa buscativa de uma forma muito rápida porque a gente tem esse olhar diferenciado a gente sabe onde é que está os maiores índices de vulnerabilidade na comunidade a gente sabe em que momento a gente abordar esses casos né então para além dessas ações pontuais também ter esse olhar ampliado ótimo Valderlane perguntou boa tarde o teste de escarro mesmo dando resultado negativo pode ser um falso negativo infelizmente pode sim como já que falou vai depender da qualidade da amostra tem paciente que ele tem menos bacilo também ele está no começo da doença ele tem menos bacilo então a amostra pode dar negativa por esse motivo criança mesmo é muito comum a amostra dar negativa e criança e paciente HIV às vezes dá negativo por isso o que tem que fazer deu negativo mas continua o sintoma o médico tem que insistir na clínica tem que ver o raio-x tem que pedir cultura tem que ver outras coisas porque baciloscopia negativa confirma provavelmente a tuberculose mas a negativa se tiver sintomatologia tem que continuar a investigar tem outra outra pessoa aqui que perguntou a gente já vou fazer aqui já rapidinho por conta do avançado da hora para não ficar muito cansativo alguém perguntou aqui se um paciente com TB ganglionar o médico do convênio prescreveu quatro meses de tratamento existe esse tratamento assim a gente desconhece tem que ver assim não dá para dizer que o médico errou tem que ver qual for o motivo se não é porque no meio do caminho teve uma mudança de diagnóstico mas o tratamento para tuberculose mesmo a ganglionar conforme protocolo ele dura minimamente seis meses certo não tem nenhum tratamento com o mês inferior e ela disse que o diagnóstico foi por mantum lembrando que tirando criança a maioria dos casos não é recomendado o PPD para diagnóstico porque o PPD ele só diz que o paciente teve contato com a bactéria da tuberculose mas pode ser uma tuberculose antiga se ele já teve tuberculose sempre que você fizer o PPD vai dar o resto da vida não é isso já o resto da vida o PPD vai dar reator entendeu então mantum ele só deve ser usado para diagnóstico em algumas exceções ele não é um bom indicador ele é importante para identificar a infecção latente e um dos primeiros critérios inclusive para se fazer o teste de mantum primeiro é descartar a tuberculose ativa se ele tiver com sintoma de tuberculose não é recomendado ele fazer o teste de mantum porque ele pode dar um reator muito alto ficar com a ferida muito grande na pele já aqui não como o Cândida falou o teste da prova tuberculônica o teste imunológico ele só está recomendado para pessoas que são assintomáticos então geralmente os contatos de tuberculose que vão para fazer essa avaliação na unidade que estão assintomáticos pode ser ofertado para esses contatos o tratamento da ILTB o tratamento da infecção latente leníria perguntou se a tuberculose pode ir para outro órgão como já que mostrou na apresentação qualquer órgão do corpo humano com exceção cabelo e unha a gente pode ter tuberculose tá tudo o mais normal a maioria absoluta dos casos é no pulmão certo mas ela ganglia também é muito comum mas ela pode qualquer rim coração estômago na pele ou osso tudo tudo pode dar tuberculose como também já que colocou na apresentação essas formas extras pulmonares elas essa pessoa pegou de alguém pulmonar mas o bacilo se instalou no outro órgão e essa pessoa essas outras formas normalmente elas não são contagiosas elas não passam de pessoa para pessoa aí vai aqui para a Verônica Maria Conceição Nascimento o que fazer quando o paciente se recusa a fazer o tratamento Verônica para você o que fazer quando o paciente se recusa a fazer o tratamento eu acho que Verônica eu acho que Verônica não está conseguindo ouvir eu acho que ela está sem escutar Carol quer responder olha eu eu gosto de dizer que eu não desisto eu gosto de ficar assim eu já recebi pacientes de outros municípios que já tinham ido para a minha área morar na casa de uma irmã porque não aceitou o tratamento em outro município a outra irmã descobriu expulsou ele porque ele não aceitava o tratamento estava contaminando a casa toda e essa outra irmã acolheu e morava na minha na minha área né e quando a gente chegou e aí por isso que eu foco de novo a importância da gente em saúde a gente não tinha vínculo nenhum com esse paciente porque ele tinha acabado de chegar na área e aí a gente chegou para falar com ele e ele nem a janela abriu né se não eu não venha porque eu já sei o que é eu não vou fazer o tratamento eu já vim de lá sem aceitar o tratamento eu não vou fazer e a gente está certo a gente vai sentar aqui na calçada e até o senhor abrir a porta pelo menos para escutar a gente a gente fica aqui e aí a gente ficou lá sentado na calçada até que ele decidiu ao menos escutar e aí a gente entendeu a história compreendeu o porquê a negativa do tratamento explicar porquê e aí é aquele diálogo a gente precisa não chegar e depositar que a gente quer que ele faça o tratamento mas escutar o porquê a negativa e existiam outras situações associadas que faziam com que ele não aceitasse ele não aceitava o tratamento o tratamento associado ao HIV e aí ele não queria a gente conseguiu ir buscando isso conseguiu que outro CTA né os centros de tratamentos para o HIV e a AIDS atendessem ele e ele teve um outro acolhimento para a doença né para a AIDS para que aí ele aceitasse fazer o acompanhamento com a gente da tuberculose então é isso é o diálogo é escutar é não desistir porque desistir o não a gente já tem né e ele já está a parte da desistência foi a dele não é a nossa né nunca achar que a gente deve comprar aquela desistência ou o que muita gente às vezes diz assim ah se ele não quer ele é adulto então ele pode fazer nada por ele né ele tem a responsabilização pelo tratamento ele tem também mas a gente tem a responsabilidade sanitária sobre aquele paciente e é por isso que a gente não pode desistir né e é um desafio e desafio a gente vai para cima e consegue superar é tem aqui o Jamilson e eu confesso que eu não sei responder essa pergunta eu desconheço essa informação não sei se Carol sabe que ele colocou temos a informação que a BCG não faz mais a bolinha e não estoura mais e não é mais necessário tomar uma segunda dose e isso procede eu acho é saiu uma uma normatização de que a gente sempre antigamente a gente tinha assim a gente fazia BCG e se ela não formasse aquela feridinha era como se a gente precisasse ela não tivesse funcionado né e a gente precisasse reaplicar hoje a gente não tem mais isso mesmo sem a formação da feridinha né e da cicatriz a gente não precisa reaplicar aplicou a gente fica com a segurança de que não precisa de uma reaplicação é verdade Verônica você tá sem som eu acho que Verônica não tá conseguindo mais falar é gente eu acho que acabaram as perguntas aqui pelo menos eu não tô identificando mais nenhuma então acho que a gente pode encerrar né queria de novo agradecer muito agradecer ao Telesaúde agradecer Verônica tá afirmando que tá sem som mas agradecer muito a participação dela acho que foi extremamente importante a participação dela participação do município de Paulista agradecer demais a Carol por essa parceria eu acho Carol assim eu acho que encontrar pessoas feito você feito Verônica eu acho que dá um gás pra gente entendeu você é porque às vezes é tão desesperador às vezes a gente se sente tão falando às vezes pro vento é uma luta tão grande às vezes a gente fica meio desmotivado meu Deus essa luta é em glória mas assim a gente escuta vocês e vocês reafirmam que não é que a gente precisa persistir nela que é difícil que não é fácil mas é necessário a gente persistir nela então a gente queria muito agradecer a vocês agradecer demais a Jaque pela disponibilidade dela em fazer foi quase um curso em dar um curso sobre sobre TB né falou o protocolo todo e Verônica de novo nosso muito muito obrigado agradecer a todos vocês que pararam para ouvir um pouquinho sobre tuberculose espero que a gente tenha conseguido sensibilizar vocês vocês espero que vocês entendam o quanto a gente podia sair se todo mundo sei lá se as pessoas acolhiam eu sei que é difícil que não é fácil gente eu continuo dizendo eu faço essa fala porque para algum a gente consegue avançar mas a gente sabe que os empecilhos são muito mas ainda com todos os problemas se a gente praticar o nosso lado humano em relação a essas pessoas com tuberculose em vulnerabilidade social a gente consegue mudar essa realidade do estado a gente não consegue sem vocês a gente vai morrer falando não consegue não consegue eu sempre digo porque é uma doença que está muito além de ser curada só porque alguém diagnosticou e alguém prescreve a medicação não é isso Verônica não é isso Carol não cura só com medicação para tuberculose a maioria dos casos não cura só com medicação e diagnóstico é preciso muito mais do que isso alguém tem perguntado no início as reações sim a medicação da reação sim preciso estar atento a elas por isso que o paciente todo mês tem que ir para a consulta como já que bem falou porque a medicação é por peso porque ele muda de peso ele começa muito magro depois ele engorda e ele precisa ser visto ele pode ter efeito adverso ao medicamento então pode ter precisar de medicamento de ter medicação substituída a urina fica escura assim às vezes eu já vi paciente de tuberculose dizendo que parou de tomar porque a urina ficou escura quer dizer era uma informação básica e ele não teve na unidade que fica escura por conta da rifampicina alguns ficam na áusea é muito difícil tomar medicação são muito comprimidos ainda assim 4 ou 5 comprimidos dia antibiótico em jejum não é fácil mas é necessário entendeu é difícil mas é necessário é difícil mas não tem outra forma não tem outra infelizmente só o protocolo mesmo só o que já que falou pra curar tem que ser os 6 meses e é isso gente então muito obrigado Verônica continua sem som então gente a gente fica por aqui agradecendo a cada um de vocês de novo agradeço a saúde certo a Emerson que fez nosso card pessoal da teleeducação que fez tudo pra gravar o programa e tudo até porque a gente usou um dispositivo diferente porque o vídeo normal do telesaúde já estava lotado pra gente não perdesse a possibilidade de ter esse webinar então muito muito obrigada a todos vocês tá bom gente boa tarde a todos muito obrigada mesmo quer falar alguma coisa Carol boa tarde estou muito feliz podem me chamar aí um monte de vezes eu sou sempre muito feliz em falar do que eu amo do que eu faço e do que eu acredito que é nesse SUS feito na comunidade né em nenhum outro lugar do mundo se faz SUS dentro dentro da comunidade minha gente né inserido na comunidade e acreditando nas pessoas que a gente atende então assim é pra além da doença é pra além do diagnóstico e pra além do tratamento a gente forma vínculo a gente fortalece se fortalece enquanto pessoa muda se ressignifica né o que eu era antes de entrar na atenção primária o que eu sou hoje é uma pessoa completamente diferente né a gente vê que de fato a gente pode se encontrar nesse espaço e fazer a diferença né então aí não deixem não acreditem que é possível e o desafio ele tem ele surge sempre né na atenção primária e dentro da comunidade é um monte de desafio mas a gente tem que saber que a gente precisa superar e que a gente tem potencial pra isso pra superar esses desafios então Cândida Jaqueline Verônica prazer conhecer você e eu quero muito estar sempre presente nesses espaços viu um beijo grande muito obrigada mesmo Verônica não conseguiu falar mas Verônica o nosso muito obrigado vou ligar pra você pra agradecer pra Kenia pra todo mundo você deu um show aqui certo gente tchau tchau beijo Jaque beijo todo mundo muito obrigada tô aqui com minha equipe venho aqui pra vocês verem porque eu estou aqui mas não estou sozinha estamos todos aqui que façam a tuberculose desse estado aqui tem equipe aqui atrás a Verônica Verônica também tá com o menino lá e show pra gente muito obrigada obrigada Tchau 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 O que é isso?